Servidores, colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, a 35ª reunião pública do ano de 2022. Cumprimento os diretores presentes, o doutor Fernando Mosno, o doutor Giacomo, o doutor Elvio Guerra e o doutor Ricardo Tille, como também é o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo e o ilustre secretário-geral, doutor Daniel Dana. Senhoras e senhores, temos quórum de cinco diretores, então estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 35ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL do ano de 2022. A presidência tem alguns informes a fazer. Na quinta-feira, dia 22 de setembro, das 8h30 às 17h30, a ANEL promoverá o terceiro workshop de planos de resultados do segmento de transmissão de energia elétrica. O evento terá por objetivo disseminar as experiências entre as empresas na implantação das ações que foram pactuadas junto à fiscalização da ANEL. O workshop poderá ser acompanhado presencialmente no Auditório 1 da ANEL e também de forma remota pela plataforma Teams ou pelo canal da ANEL no YouTube. Na segunda-feira, dia 26 de setembro, encerra-se o prazo de três instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública 45 de 2019, que visa obter subsídios para estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação de geração. A consulta pública 38 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da metodologia para aprovação dos custos variáveis unitários, CVUs, de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente, não comprometidas com contratos regulados. E também a tomada de subsídios 18 de 2022, a qual busca obter subsídios sobre a proposta de alteração da data de revisão e reajuste da receita anual de geração, a RAG, de 1º de julho a 1º de janeiro de 2000 e... não, 1º de julho a 1º de janeiro. Feitos os informes do dia, coloco em deliberação a ata da 34ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022, que fora realizado em 13 de setembro de 2022. Se todos os diretores concordam com os termos da referida ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 34ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral, como também a ordem de julgamento definida por essa presidência. Pela ordem, diretor Sandoval, eu vou retirar dois processos da pauta, o item 6 e o item 8. Mais alguma retirada de pauta, senhores diretores? Bom dia a todos e todas. A pauta dessa 35ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 15 de setembro, contendo 50 itens, sendo que os itens 12 a 50 correspondem a itens de bloco. E os votos e atos desses itens foram disponibilizados previamente na internet no momento da disponibilização da pauta. Há pedidos de retirada de pauta para os itens 2, 5, 6, 8 e 47. Há pedidos de sustentação oral para os itens 3 e 11. Dessa forma, a ordem de deliberação será iniciada pelo bloco, seguida pelos itens 1, 3, 11, 4, 7, 9 e 10. Era isso, senhor diretor? Muito bem. Submeto a votação dos itens do bloco para os senhores diretores. Eu acompanho os votos do bloco, com exceção do item 16. Eu acompanho os itens do bloco, com exceção do item 19, o qual eu voto, conforme a determinação da área técnica e SMA, no sentido de aplicação da multa da devolução simples e sem dúvida. Eu também voto pelos itens remanescentes do bloco, com exceção do item 19, que eu voto conforme o diretor Tili. Eu também vou acompanhar o voto do diretor Ricardo Tili e, apenas um segundo, o diretor Sandoval. É isso. Eu vou solicitar vistas dos itens 16 e dos itens 19 e aprovo os itens remanescentes do bloco. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.00.02.18.2022.73. Homologação parcial do resultado e a justificação do objeto no leilão número 3 de 2022, Anel, denominado leilão de energia nova menos 4 de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretor-relator, já com Francisco Bássio Almeida. Todos conseguiram já abrir o voto aí? Ele foi colocado agora no SICOR. Por meio da portaria MME, número 34, de 22 de dezembro de 2021, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o Anel de promover direto ou indiretamente o leilão de energia nova menos 4 de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Na segunda sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi distribuído para a diretora Elisa Barstos Silva. Por meio da resolução homologatória número 3031, de 26 de abril de 2022, foi aprovado o edital do leilão número 3 de 2022. Na sexta sessão de sorteio público extraordinário de 2022, o processo foi distribuído para o diretor Efraim Pereira da Cruz, diante da exoneração da diretora Elisa Barstos Silva. Em 27 de maio de 2022, foi realizado o certame com a contratação de 237,5 megawatts médios provenientes de 29 empreendimentos para suprir a demanda de três concessionários de distribuição de energia elétrica. Por intermédio da nota técnica número 40 da CEL, de 10 de agosto de 2022, a Comissão Especial de Licitação analisou a documentação de habilitação de 18 proponentes titulares de 20 empreendimentos. Por meio do despacho da CEL nº 2096, de 10 de agosto deste ano, a CEL habilitou 18 proponentes titulares desses 20 empreendimentos. Na 33ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi a mim distribuído. Em razão do término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz, é o relatório. Procuradoria Federal. Senhores diretores, a Procuradoria se manifesta pela homologação do leilão. Trata-se de homologação parcial do resultado e adjucação do objeto do leilão nº 3, de 2022, denominado Leilão de Energia Nova, menos 4, de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. O leilão foi realizado em 27 de maio de 2022, resultando na contratação de 237,5 MW médios, provenientes de 29 empreendimentos de 4 fontes renováveis, que totalizam 37,6 TWh ao longo do período de suprimento do CCAR. Na tabela a seguir, encontra-se um resumo do resultado por fonte, com a contratação de 39% da energia proveniente de hidrelétricas, CGH e PCH, 32% de usinas eólicas e solares fotovoltaicas e 29% de usinas termoelétricas à biomassa. Os investimentos estimados são da ordem de R$ 7 bilhões para implantação de cerca de 950 MW de capacidade. A energia contratada atenderá à demanda de três concessionários de distribuição, que participaram como compradores do certame, CEMIG, COELBA e LIGHT. A ECG constatou, por meio do Memorando 155, de 8 de agosto de 2022, não haver óbvices quanto a eventuais interferências entre usinas eólicas nos termos do item 11.8.5 do edital e o atendimento ao artigo 8º da Lei 9074, de 95, pela CGH, conforme previsto no item 11.8.6 do edital. A SFG, de sua parte, constatou não haver violação do item 11.9 do edital. Concluída e instruída a análise da documentação e atendido os requisitos de habilitação previsto no edital, por meio do despacho CEL nº 2096, de 10 de agosto de 2022, a CEL habilitou as 18 proponentes que constam da tabela a seguir, com fundamento na nota técnica nº 40 da CEL. Por oportuno, destaco que desses 20 empreendimentos, 5 usinas hidrelétricas, 4 CGH e 1 PCH, são empreendimentos sem outorga e os demais 15 são empreendimentos com outorga. Participantes do certame, nos termos do artigo 2º, parágrafo 7º A da Lei 10.848, de 2004. Após o decurso do prazo de que trata o item 17.1 do edital do leilão nº 3 de 2022, que se encerrou em 18 de agosto, a CEL encaminhou os autos do processo com recomendação de que a diretoria colegiada homologue os resultados parcial e adjure o objeto do leilão às proponentes já habilitadas, com relação ao desconto nas tarifas de uso. Quando da aprovação do edital do certame 26 de abril de 2022, constou do voto da diretora relatora Elisa Bastos Silva, o item 67, conforme está aí transcrito. Considerando a coerência regulatória, a legalidade e a razoabilidade do equipamento proposto, meu voto é por acatar a recomendação da CEL no sentido de, examinadas pela SCG as solicitações de outorga dos empreendimentos habilitados pela CEL, que a diretoria da ANEL decida, quando da adjurcação do resultado e habilitação dos vencedores, quais usinas cuja solicitação de outorga tenha sido protocolada até 2 de março de 2022, conforme regulamento da ANEL, farão ou não jus ao desconto previsto no artigo 26, parágrafo 1º C da 9427. Por meio do memorando 180 da SCG, de 12 de setembro, complementado por meio do memorando 186, de 16 de setembro, a SCG observou que, para os empreendimentos se outorga passíveis de adjudicação, os titulares fazem jus à redução a ser aplicada às tarifas de uso da rede previsto no artigo 26, parágrafo 1º C e 1º D da Lei 9427. Nesse sentido, por meio do memorando 59 da CEL, de 19 de setembro, a CEL encaminhou minuta de despacho, onde constam as adjudicatárias cujas centrais geradoras fazem jus à redução nas tarifas de uso em comento, conforme consta da tabela a seguir. Nesse sentido, das minutas de outorga serem encaminhadas ao MME, relativas a essas usinas, constará a previsão da redução das tarifas de uso. Quanto às demais usinas, trata-se de empreendimentos com outorga para os quais a questão do direito à redução nas tarifas de uso já está estabelecida na respectiva outorga. Diante do exposto, concluo pela homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 3, de 2022, denominado leilão de energia nova a menos 4, de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, bem como pela definição do direito à redução das tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão. Passando agora ao dispositivo, diante do exposto e com base no que consta do processo 48.500.000.218.2022, voto por homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 3, de 2022, denominado leilão de energia nova a menos 4, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, conforme a minuta de aviso e anexo, estabelecer que as adjudicatárias que constam da minuta de despacho e anexo fazem jus à redução a se aplicar das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, incidindo na produção e no consumo de energia, nos termos do artigo 26, parágrafos 1ºC e 1ºD da lei 9.427. É o voto. Em discussão a matéria. Em votação. Acompanho o voto do relator. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto do leilão 3, de 2022, denominado leilão de energia nova a menos 4, de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, conforme minuta de aviso em anexo. Também decidiu esta diretoria, por unanimidade, estabelecer que as adjudicatárias que constam da minuta de despacho em anexo façam jus à redução a ser aplicada às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no consumo de energia, nos termos do artigo 26, parágrafos 1º 1C e 1D, da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Próximo item, senhor secretário. Item 3, processos 48500003882-2011-11, 48500001552-2018-68, 48500005908-2020-57. Resultado da terceira fase da consulta pública número 39 de 2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para aprimoramento das propostas de análise de impacto regulatório AIR e de regulamentação acerca do sinal locacional das tarifas de uso do sistema de transmissão a TUSTE e das tarifas de uso do sistema de distribuição para centrar geradoras conectadas em 88KV e 138KV a TUSTE-G. E aprovação do submódulo 7.4 e 9.4 dos procedimentos de regulação tarifária e PRO-RETE. O diretor relator, Elvio Neves Guerra, e há pedidos de sustentação oral para este item. Só uma questão, senhor secretário, antes de iniciarmos as sustentações orais. Há duas questões de ordem que eu gostaria aqui de comunicar ao colegiado e também aos participantes desta reunião pública ordinária. Das sustentações orais que foram solicitadas, duas delas não constam procuração das empresas indicando e autorizando esses profissionais a se manifestarem em nome da empresa. Então, elas serão deferidas porque conhecemos ambos os profissionais e sabemos que compõem as respectivas instituições. No entanto, eu gostaria de fazer constar, senhor secretário, que nas próximas reuniões públicas e caso haja situações como essas, que não sejam inscritas às devidas pedidas de sustentação oral. Aqui, a agência, nós tratamos de um tribunal administrativo. Então, procedimentos que constam em norma devem ser regiamente observados. Então, como eu já disse, serão deferidos. No entanto, peço à secretaria geral que não escreva mais situações como essas aqui, para que não precisemos fazer esse comunicado que estamos fazendo agora. E um outro item é que há cinco pedidos de sustentação oral. Ao avaliarmos os pedidos de sustentação oral, decidimos a concessão de cinco minutos para cada um dos inscritos. Então, peço que se organizem para que possamos, no tempo específico, que as sustentações orais sejam feitas e que a gente possa dar fluidez aqui à deliberação do dia de hoje. É, pelo menos, diretor, seria importante também, os que não constam à procuração, dar um prazo para eles juntarem essa procuração para assinar o vício. Acho que, dando conta aí, um prazo de cinco dias razoável, para, sob pena, a gente retirar dos vídeos a sustentação oral. Muito bem. Acatada a sugestão à solicitação, diretor Ricardo. Doutor Elvio, devolvo a palavra. Em 1º de julho de 2021, a ANEL instaurou a consulta pública número 39, com duração de 90 dias, entre 1º de julho e 29 de setembro de 2021, para obter subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório, que trata do aprimoramento da regulação relacionada às tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUSTE, e às tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais geradoras, centrais de geração conectadas em 88KV e 138KV, conhecida como TUSD-G. Para a abertura da CP39, a ANEL considerou a avaliação técnica da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, que está presente aqui com o Superintendente Davi, o Superintendente Adjunto Cláudio e toda a equipe da SCG que participou desse processo. Constante da nota técnica número 119, de 7 de junho de 2021, visando obter subsídios ao AIR número 2, de mesma data, denominado de Sinal Locacional TUSTE barra TUSD-G. As contribuições da CP39 foram analisadas e, como resultado preliminar, a SGT elaborou o relatório AIR número 1, de 23 de março de 2022, que foi submetido na segunda fase da consulta pública, juntamente com as minutas de regulamentos aplicáveis à TUSTE e à TUSD-G, com duração de 45 dias, entre 30 de março e 13 de maio de 2022. Após avaliação das contribuições recebidas na segunda fase, por meio da nota técnica número 86, de 2022, a SGT propôs a aprovação do resultado parcial da análise de impacto regulatório, exposta no AIR número 2, e nos submódulos 7.4, 9.4 e 10.5 do PRORET, também propôs a abertura da terceira fase da consulta pública, com duração de 45 dias, para discutir aprimoramento, aqui há uma correção, na verdade foi de 30 dias, se eu não estiver enganado, para discutir aprimoramentos adicionais nos submódulos 9.4 e 7.4 do PRORET. Nessa proposta, no que se refere à intensificação do sinal locacional, a SGT apresentou uma nova proposta de solução regulatória, combinando as alternativas 1 e 2A, tendo em vista o destaque concomitante quanto aos critérios associados à complementariedade tarifária, menor impacto tarifário e volatilidade tarifária, além de facilidade de transição. Eu falo aqui 45 dias, que a rigor eu acho que foram 30, e depois mais 30, porque foi estendido por mais 30. Então, vou corrigir aqui os 45 dias, na verdade foram 30. Depois nós prorrogamos por mais 30, então, na realidade, no total foram 60 dias. E no próximo item eu falo sobre isso. Em 28 de junho de 2022, a diretoria da ANEL decidiu aprovar os submódulos 7.4, 9.4 e 10.5, do PRORET, materializada na resolução 1024, nessa mesma data, bem como instaurar a terceira fase da CP39, com a duração de 30 dias e depois prorrogada por mais 30. Aqui eu fiz um, na verdade, eu fiz uma pequena confusão aqui, na realidade, o outro item, ele falava da abertura inicial. Então, 30 dias e depois prorrogada por mais 30, resultando no período de 30 de junho a 29 de agosto de 2029, para obtenção de subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório, que é o de número 2 citado antes, a respeito do problema 1 relacionado à intensificação do sinal locacional. Em 16 de setembro de 2022, por meio da nota técnica 181, a SGT propôs a aprovação do resultado da análise de impacto regulatório, exposta no AIR nº 3 e dos submódulos 7.4 e 9.4 do PRORET. É o relatório. A primeira tentação oral será apresentada pelo senhor Pedro Marcelo, representante da Casa dos Ventos, Energia Senováveis SA. O senhor dispõe de até cinco minutos. Bom dia a todos. Em função do curto tempo, eu faço a minha saudação na pessoa do doutor, diretor-geral, doutor Sandoval, e cumprimento a todos na pessoa dele. Muito obrigado pela oportunidade. O assunto que tratamos hoje não é exatamente novo, e é de grande relevância. Como já disse o professor Marangon, em artigo de 2013, exatamente sobre o sinal locacional, o custo de transporte pode inviabilizar empreendimentos, tanto do lado da oferta, na geração, quanto do lado da demanda, do consumidor, da carga. Indo além, o professor nos conta um fato histórico bastante importante. Na época do racionamento, em 2001, a Câmara de Ação da Crise solicitou a intensificação do sinal locacional, de modo a permitir a instalação de mais usinas térmicas a gás. A única opção, as hidrelétricas, na época, já que tínhamos um sistema exclusivamente hidrotérmico. Tentava-se, assim, usar o sinal locacional como um mecanismo de incentivo, uma ferramenta econômica de política de expansão da matriz elétrica. Atualmente, a matriz mudou, mudou bastante, não é mais hidrotérmica, apenas. E hoje, as eólicas solares, entre outras renováveis, ocupam uma posição relevante. E é nesse cenário de mudança que a Casa dos Ventos surgiu. Como o próprio nome indica, é um grupo que desenvolve e opera empreendimentos de geração de energias renováveis, tendo desenvolvido um terço de toda a capacidade instalada de projetos eólicos no Brasil. Realizamos também a maior campanha de medição de recursos renováveis do mundo. E podemos dizer com folga que os recursos eólicos e solares brasileiros estão entre os melhores do mundo. No entanto, a maioria dos bons recursos renováveis de alto fator de capacidade, sejam eles eólicos, solares, ou mesmo hídricos, entre outros, são recursos geograficamente localizados, dependem de condições naturais. E é assim que os melhores ventos do planeta estão no Nordeste. Uma das melhores irradiações também, bem como os melhores potenciais hídricos brasileiros, estão em grande parte no Norte. Como visto nos diversos documentos apresentados na consulta pública realizada, a nova sistemática proposta de intensificação do sinal locacional tem o efeito de aumentar a TUSTE para segmentos de geração no Norte e Nordeste e para o segmento de consumo no Sul e Sudeste, onde estão as maiores cargas daqueles empreendimentos. Em contrapartida, é verdade, de forma oposta, torna mais barata a TUSTE da geração para o Sul e Sudeste, bem como para o consumo no Norte e Nordeste. Assim, com essa nova sistemática sendo estabelecida pela agência, a lógica de expansão da geração muda, tornando menos competitivos os empreendimentos do Norte e do Nordeste. Mas, no nosso caso, caso vossas excelências realmente decidam, optem pela implantação da nossa sistemática, gostaríamos de focar em um aspecto especial, a modulação da transição, ou seja, o prazo de transição. Preocupa-nos o fato, e na nossa percepção, que empreendimentos, inclusive espacialmente próximos e conectados até a uma mesma subestação, mas que tenham alguma pequena diferença temporal em termos de emissão de outorgas e implantação, possam estar em situações tarifárias e concorrenciais bem distintas. Inclusive, em relação a ter ou não a estabilização das TUSTE. Ou seja, agentes que deveriam estar em situação semelhante de concorrência, não estariam em função de uma nova regulação. Esse fato, então, explicita a necessidade de se ter uma transição mais longa, de modo a minimizar tais diferenças entre agentes e de modo a se permitir o livre acesso mais igualitário às redes de transmissão. Surge, então, a necessidade de um período de transição maior, de forma a deixar os competidores em situação um pouco mais igualitária, já que, possivelmente, a igualdade absoluta não seja alcançada nesse caso. Nesse sentido, então, a proposta que alguns agentes fizeram e a qual nós nos juntamos, de alongar o período de transição em pelo menos um ciclo tarifário, passando a iniciarem no ciclo 2023-2024, com um percentual de 100 e zero entre as sistemáticas, bem como com degraus menores de 5% e não de 10% na relação entre a metodologia 1 e 2A, de modo que os que têm implantação posterior não tenham tantas desvantagens concorrenciais. Por fim, pela leitura prévia dos documentos, parece que ainda há uma divergência de entendimento no que diz respeito aos efeitos da nova sistemática em relação à CDE. Isso porque, se ocorre concentração de aumento da TUSTE nas regiões onde os empreendimentos de geração renovável estão localizados, parece bastante razoável que possa haver realmente um impacto considerável da nova regulação na CDE, o que certamente seria indesejável para todos nós. Assim, existe mais um motivo para que se desloque o início da transição em pelo menos um ciclo tarifário, mantendo a sistemática atual no ciclo 23-24 e começando a transição em 24-25. Tal deslocamento temporal mínimo, no nosso entendimento, permitiria que maiores estudos fossem realizados e que eventuais reflexos negativos na CDE e nas tarifas dos consumidores fossem evitados, corrigindo-se assim, a tempo, tais efeitos negativos. Era isso. Muito obrigado, senhores. A próxima ostentação oral será apresentada pelo senhor José Moisés Machado da Silva, representante da Norte Energia S.A. O senhor dispõe de até cinco minutos. Bom dia, senhores, senhor diretor-geral, senhores diretores, senhores que participam dessa audiência. É um prazer rever vários amigos aqui. Eu vou até os cinco minutos, porque é bastante rápido, que eu vou falar, visto que essa CP já está há bastante tempo, como o Elvo tem sempre colocado, uma discussão longa, de vários anos. E eu acho que a parte técnica, eu não quero mais nem discutir a parte técnica, porque ela já foi bastante explorada em todos os documentos feitos pela ANEL, pela área técnica. Eu queria colocar dois pontos. Bom, não foi colocada a apresentação, mas acho que não tem problema, não. Eu queria colocar dois pontos. O primeiro ponto se refere à questão do impacto que essa alternativa, que combina a metodologia atual com a metodologia nova, que é a 1 com a 2A, ela impõe a Norte Energia e a outras empresas. Para você ter uma ideia, a gente tem uma metodologia atual, conforme previsto no edital do leilão, que tem uma... O edital do leilão previu uma metodologia, calculou a tarifa de Belo Monte, uma metodologia, não há nenhuma imprecisão, distorção no cálculo da tarifa de Belo Monte. Ela foi calculada pela metodologia de dados disponíveis na época e isso subsidiou o preço no CCR que a empresa colocou. Então, não há distorção e há uma expectativa de até redução de 9% quando a gente fosse ter a revisão. Calculado para o ciclo de 2020-2021, que foi a base de dados disponíveis, a gente tem um aumento de mais de 10%. Isso dá um impacto de 20%. 20% para Belo Monte é mais de 200 milhões, 250 milhões por ano a mais de tarifa. Uma empresa que já está apresentando resultados negativos. Em compensação, outras empresas que estão localizadas no Sudeste vão ter melhoria de resultado. Então, a gente pergunta, empresas existentes que participaram no leilão regulado precisam ter algumas uma melhoria no seu resultado e outras uma piora no seu resultado? Para que aplicar metodologia nova para empreendimentos existentes com participação em leilão regulado? Já que a metodologia atual, que é a 1, vai continuar, vai perdurar, por que não se continua aplicando ela puramente para os empreendimentos existentes? Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte, qual ação que uma empresa existente pode fazer em frente a esse novo sinal? Não tem mais como mudar a sua localização, não tem mais como mudar a sua conexão. Qual ação possível? A gente pensa, discute, de não ver a ação possível a não ser aumentar o prejuízo da empresa. A gente fez uma simulaçãozinha rápida, uma estimativa, porque a gente não considera o quanto que essa tarifa vai crescer junto com a envoltória, porque a gente bate no limite superior da envoltória, então, esse 20% pode ser crescente, mas a gente aumentaria, teria que aumentar em 6,5% o preço da energia para fazer jus só a esse aumento de TUSTE. Então, aumentaria em quase R$ 9,00 por megawatt-hora o preço da energia para fazer jus a isso. O valor exato está ali na apresentação, mas fica aí no processo com os senhores. Então, o nosso pedido é mantenha para as existentes, com participação no leilão regulado, a metodologia atual, que é a que estava no pré-leilão. O segundo ponto é se a agência decide mesmo manter a combinação de metodologia conforme proposto nessa terceira fase. Eu quero dizer aqui que eu avanço muito grande da primeira fase para até agora. Realmente, a agência avançou bastante, procurou atenuar os impactos, mas se vai fazer mesmo essa metodologia que a gente peça que não faça para as existentes, que mude um pouco a forma de transição. A transição não deve ser do conhecimento, mas do impacto. Deve ser da eficácia da metodologia. Então, se você começar agora, uma empresa que tem uma tarifa, um fim da estabilização agora, ela recebe os cinco anos de transição. Quem tem lá na frente, recebe só parcial. Nós recebemos parcial. Quem for, afinal, não tem transição alguma. A transição não é do conhecimento, é do impacto econômico, da eficácia. Então, a gente pede que, pelo menos, essa transição seja feita a partir do fim da estabilização, e não exatamente a partir do ano que vem. São só essas duas considerações. Fui bastante mais rápido que o meu tempo. E agradeço a todos. Um abraço a vocês. Obrigado. A terceira ostentação oral será apresentada pelos senhores Guilherme Bajo e senhora Marta Rosa, representantes da Eletrobras. O senhor dispõe de até cinco minutos. Bom dia, senhores diretores, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhoras e senhores. Nós vamos falar aqui rapidamente sobre esse tema, que também, como já disse pelo meu amigo Moisés, já vem sendo discutido há bastante tempo, e não é novo. Eu acho que é um tema que a gente tem já alguns anos, inclusive quase 20 anos, da primeira aplicação do conceito de sinal locacional que está previsto na lei, que os senhores devem lembrar, o Davi certamente recorda, que veio com a lei 10.848, lá em 2004. Inclusive, houve uma discussão, até judicial na época, dos jazentes termoelétricos, para que se fosse implementado o sinal locacional. E a agência, então, lá naquele período, fez toda uma instrução e aplicou o sinal locacional. E de lá para cá, nós não tivemos nenhuma mudança normativa legal. Então, tudo o que nós estamos discutindo hoje é histórico, porque nós estamos interpretando diferente uma lei lá de 2004, que já foi aplicada e já foi interpretada pela ANEL. E isso traz algumas consequências. Como, por exemplo, como ficaria, uma das perguntas do doutor Moisés, como ficaria aqueles agentes que ouviram o sinal locacional da agência, respeitaram o sinal locacional, tomaram decisões em atenção ao sinal locacional, e agora vão ser surpreendidos com uma mudança que não permitirá que eles atendam o sinal regulatório. Então, esse é um dos pontos que nos traz aqui para ponderar os senhores justamente essa questão de avaliar se todos os agentes podem responder ao incentivo regulatório previsto na lei. A gente fez uma apresentação e, infelizmente, a gente não vai conseguir passar por toda ela. Estou aqui me concentrando em alguns pontos que são mais relevantes. E esse, para nós, é um dos mais relevantes. Quer dizer, o sinal locacional é um incentivo regulatório e, como incentivo regulatório, deveria estar atingindo aqueles agentes que podem responder ao incentivo regulatório. E lembrando que isso já foi feito. Nós já temos hoje a disciplina do sinal locacional e que não houve nenhuma nova lei que autorizasse a intensificar o sinal. Não estou dizendo que a agência não pode, avaliando a conveniência e oportunidade, alterar. Isso é perfeitamente legítimo e está dentro da competência da agência. Mas o que a gente pede é que avalie e considere todos aqueles agentes que historicamente observaram o sinal locacional. Então, a minha participação ficaria mais ou menos resumida nisso. Vou passar aqui para a doutora Marta da PSR. Vou chegar lá. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Baj. Bem, e adicionalmente, acho que um segundo ponto que a gente gostaria de colocar é exatamente o impacto, o cálculo que nós fizemos nesse impacto da CDE é dada essa alteração da metodologia para os geradores existentes. Então, a gente verifica que considerando o repasse para a conta da CDE do período de 2022 até 2029, e todos os cálculos que nós fizemos são baseados nesses dois casos, considerando todas as usinas que vão ter o recálculo, todas as usinas existentes que vão ter o recálculo dentro desse período. A gente não considerou as usinas que têm TUSH calculada por todo o período de concessão. A gente verifica esse impacto de aumento na CDE de 1,5 bilhão dentro desse período. Então, basicamente, a alteração metodológica para geradores existentes não traz um benefício para o gerador, porque ele já não consegue responder a esse sinal locacional e traz também esse impacto maior para os consumidores. Então, a gente avalia que não seria um benefício para o sistema. A tabela traz aqui alguns números adicionais por fonte da conta que nós fizemos. E o último ponto que nós gostaríamos de adicionar é exatamente dentro da literatura internacional esse ponto da alocação de custos de transmissão ela é bem discutida. E um ponto principal é exatamente a TUSH ela é um mecanismo de coordenação entre a expansão da geração e transmissão. Então, se hoje você consegue indicar para um gerador qual é a melhor localização que ele pode se conectar porque naquela região a topologia da rede ela é mais benéfica isso deve ser dado a partir do momento que ele vai entrar no sistema. A gente não enxerga benefícios quando você muda isso para geradores existentes. Então, a gente entende que o sinal locacional ele tem que ser dado da entrada do gerador e quando isso não é feito isso cria mais não cria um sinal isso cria um pouco mais de ruído sem benefício para os geradores desculpa para os consumidores. Obrigada. E acho que desculpa tem só mais um último slide se me permitirem. Acho que é só um resumo aqui de tudo que Bajo e eu falamos. Vou chegar lá. alguns highlights onerar não é um sinônimo de utilizar aumentar o sinal locacional para os agentes existentes não induz racionalidade os agentes não podem responder esse incentivo então a gente não existe não é claro se beneficiários e prejudicados por essa componente tarifária e a regra de transição deveria ser ao menos esses oito anos vir de atus de gê muito obrigada bom dia a todos a próxima ostentação oral será apresentado pelo senhor Sandro Yamamoto representante da abeólica o senhor dispõe de até cinco minutos senhor diretor geral demais diretores secretário procurador geral bom dia todos aqui que estão conosco aqui todos que nos assistem obrigado pelo espaço para trazer a contribuição da Associação Brasileira de Energia Eólica e novas tecnologias meu trabalho ficou um pouquinho mais fácil aqui em função do que os colegas já falaram de preservação dos investimentos nos empreendimentos existentes então eu vou aqui reforçar alguns pontos que nós colocamos na nossa contribuição através de um parecer doutor Bajo Costa e sociedade de advogados o nosso parecer no item 226 com foco que a nova metodologia não impacte os empreendimentos existentes de forma muito rápida são 12 itens vou pegar aqui apenas 5 onde o decreto 2655 de 98 no seu inciso 3 do artigo 7 já tem ali a previsão de que as tarifas de transmissão devem estimular novos investimentos no sistema de transmissão ou seja estimular não tem como eu estimular um parque eólico que já está instalado no Rio Grande do Norte a mudar para o Rio Grande do Sul eu não consigo fazer esse movimento como já tem sido reforçado pelos colegas ou seja eu consigo estimular investimentos futuros que eu consigo mudar a sua localização no mesmo decreto no seu inciso 4 do artigo 7 ele determina que as tarifas devem induzir a utilização do sinal locacional dos sistemas ou seja eu consigo induzir uma ação que será feita e que conforme já foi ressaltado aqui pelo doutor Bajo desde a sua origem nós já temos a intensificação do sinal locacional mesmo que dentro da metodologia do próprio submercado o nosso item 4 da nossa contribuição no item 226 nós ressaltamos que a nota técnica da SRT número 3 de 1999 ela já tinha registrado que as tarifas do uso do sistema de transmissão e distribuição possam dar efetiva sinalização locacional para os novos agentes de mercado e a resolução CNPE número 14 de 2002 trouxe dois itens importantes que serem considerados em que no primeiro ela diz que a importância da previsibilidade dos custos de uso do sistema de transmissão nos empreendimentos de geração de energia elétrica seja a importância da previsibilidade e reforça a eficiência do sinal tarifário para a localização otimizada de novas plantas de geração no decreto 4.562 de 2002 lá no inciso 7 do artigo 4º a vinculação do sinal locacional para novos acessos a definir a finalidade de preservar o princípio da estabilidade tarifária para qualquer novo acesso mais no final aqui na audiência pública 19 de 2004 nós ressaltamos e nós trazemos aqui para a nossa contribuição trouxemos para a nossa contribuição aqui da terceira fase da 39 de 21 que a agência negou a alteração do despacho proporcional por submercado pois penalizaria sobre maneira determinados usuários além de introduzir uma volatilidade enorme nas tarifas em resumo toda essa discussão locacional deve ter em mente a sua limitação pela lei pela regulamentação e por reiterados atos da ANEL aos novos empreendimentos de geração esse é nosso principal ponto de contribuição e que senhores diretores se hoje for aprovada uma nova metodologia o nosso segundo ponto em relação à transição e que essa primeira etapa seja feita como já foi ressaltado pelo colega Pedro da Casa dos Ventos 24 e 25 ou seja deslocando um ano ali para frente em função das decisões que já foram tomadas de investimento nos empreendimentos eólicos que arrendam as áreas fazem medição de ventos por 3 a 5 anos e ali a decisão já está tomada através do pedido de outorga esses são nossos pontos principais de contribuição agradeço aqui o espaço e parabenizo aqui o espaço de discussão rico de todo todo o tempo aqui e o tempo também diretor Elva das reuniões que nós colocamos e em relação ao item 29 do relatório em que se cita-se que não podemos ter tarifas diferentes para o mesmo local ou que não podemos ter a discricionariedade como já foi ressaltado aqui a agência em atos anteriores já delimitou tarifas diferentes por questões temporais e ressaltamos aqui que ao nosso ver não é um problema inclusive poderíamos ter no decorrer do tempo em uma mesma barra em função da oneração ou sobrecarga do uso tarifas diferentes para empreendedores diferentes na mesma barra mas que foram implementados em momentos diferentes de uso do sistema obrigado a próxima e última sustentação oral será apresentado pelo senhor Eduardo Takamori representante da Engie Brasil Energia SA o senhor dispõe de até 5 minutos olá bom dia obrigado pela oportunidade aproveito para informar que a gente já conseguiu protocolar a procuração a tempo mas de qualquer maneira agradeço pela oportunidade de fazê-la aqui só uma breve recapitulação aqui a Engie no mundo ela tem mais de 100 giga instalado isso é mais ou menos o equivalente a todos os empreendimentos eólicos e solares do Brasil o que nos dá bastante experiência e conforto para seguir essa nossa apresentação aqui aqui no Brasil o fato novo é que agora nós somos 100% renováveis acabamos de comunicar ao mercado assinatura da venda da nossa última termoelétrica movida a carvão e que faz também com que todos os nossos esforços agora sejam destinados à expansão em óleo e solar também o que também nos coloca no mesmo as mesmas preocupações de todos aqui de que sim haverá um impacto com a alteração da metodologia mais que estamos confortáveis aqui a gente vê que a anel ela foi uma cruzada mesmo veio o lance de todos os lados a gente entende as dores a gente está chegando aqui no nosso entendimento com sucesso no final dessa terceira etapa e aqui a gente vai até atacar algumas frases muito recorrentes e que muito nos preocupam a primeira delas é que alterar o sinal locacional vai matar a fonte renovável é mito é mito porque a própria EP já falou que as renováveis continuaram sendo as fontes marginais e naturalmente elas vão sim ter um custo mais elevado mas elas continuaram sendo marginais o que a gente está fazendo aqui é alocar adequadamente os custos entre usuários do sistema de transmissão lembrando que é um cobertor culto alguém tem que pagar a conta outra frase recorrente é que alterar o sinal locacional vai matar a indústria do nordeste aumentar a desigualdade social também é mito isso aqui é o oposto na verdade sim alguns empreendimentos do nordeste e norte serão onerados mas a indústria todo o segmento de consumo indústria e residência serão beneficiados pela alteração do sinal locacional na forma como está sendo proposta pela ANEL então são coisas uma parte sim será afetada mas a gente consegue entender a gente imagina que seja um conjunto benéfico para todos para toda a nação e um outro item que está sendo mais fortemente ventilado recentemente é que a ANEL está fazendo política pública e que isso é responsabilidade do congresso isso é muito caro para a ANEL a ANEL sempre foi muito perspicaz e atenta a esse ponto isso é um mito porque basicamente a própria ANEL ela pode e deve aprimorar a metodologia tanto a lei quanto o decreto como os senhores bem sabem estabelecem que a ANEL deve utilizar sinal locacional para segurar maiores encargos o decreto 2655 também reforça isso e a própria lei não fala só para a expansão ela fala que quem anera mais tem que pagar mais ponto e não agir diferentemente do que parece não agir nessa situação aqui é fazer uma política pública de forma passiva não agir também é uma ação e o que faz com que isso porque a metodologia atual ela representa um subsídio entre regiões que é ilegal totalmente contrário à lei inoportuna e desnecessária lembrando que o maior aprimoramento aqui dessa fase 3 da consulta pública é que hoje a regra de despacho para o submercado faz com que se nada for feito os geradores que provocam a expansão pagarão cada vez menos isso é um efeito absolutamente contra intuitivo porque como ele sempre balanceia geração e carga com uma carga limitada quanto mais geração você tiver menos essa geração vai pagar individualmente o que é um absoluto contrassenso então a principal evolução dessa fase 3 é exatamente a adoção e aceitar que o despacho proporcional ao Brasil mesmo sendo imperfeito mesmo eventualmente tendo possibilidade de aprimoramento ele gera resultado bem mais aderente ao mundo real ao despacho físico que o INES faz do que o despacho para o submercado sem a preocupação do ladeiro abaixo e da coisa absolutamente contrassenso que é a metodologia de despacho para o submercado lembrando o despacho para o submercado funcionou muito bem no passado quando os sistemas eram a função de interconexão tinha a função de rede otimização hidrelétrica mas agora não agora as interligações são de fato para escoar grandes blocos de energia então a gente entende aqui que o ótimo inimigo do bom mesmo que haja um despacho proporcional premium que a gente vai identificar daqui a alguns anos é um passo necessário fazer sim a adoção desse despacho proporcional ao Brasil enquanto a transição a gente achava que estava de bom tamanho já era uma beseta se eu ia doer a alternativa 4 era melhor que colocava 90 e tantos por cento de sinal locacional na tarifa mas doía muito isso a gente foi atenuando virou 2 depois virou 2A depois virou um blend com uma transição de dois anos e agora a proposta final é uma transição de cinco anos a gente entende que agora está mais para um Zé Gotinha mas que Zé Gotinha salva a vida então aqui a gente entende que se chegou no mínimo é um sinal tênue discreto tímido mas na direção correta então a gente está muito convencido que a agência foi muito feliz diretor relator foi muito feliz junto com a área técnica de encontrar consensos e de construir essa solução muito ponderada então a gente torce para que essa alteração seja aprovada nos termos do voto diretor relator que a gente siga em frente e que a gente tem convicção que essa alteração apesar de doer um pouco sim ela é bom para o setor e bom para o Brasil obrigado bem antes de passar aqui a palavra à procuradoria queria registrar a parabenizar a todos que fizeram sustentação oral aqui o doutor Pedro da Casa dos Ventos Pedro Marcelo doutor José Moisés satisfação revelo Moisés durante muito tempo aqui foi servidor da casa e essa matéria seguramente se ele ainda estivesse na SRT ainda que a SRT não tenha mais a matéria da discussão da tarifa seria com certeza ouvido durante essas discussões também o doutor Bagi a doutora Marta representando o grupo Eletrobras e ao doutor Sandro Yamamoto representante da Beólica e por fim doutor Eduardo Takamori representante da Engie Brasil Energia muito obrigado pela sustentação e pelo amplo debate ocorrido durante a consulta pública que agora vai para o seu encaminhamento final Procuradoria Senhores diretores muito obrigado agradeço também a todas as sustentações orais realizadas a Procuradoria não emitiu o parecer específico no processo porém participou das discussões essa terceira rodada da consulta pública ela se pautou para resolver o seguinte problema que a componente locacional da TUSTE ela não está cumprindo a sua missão legal que é assegurar maiores encargos para quem mais onera o sistema e otimizar o uso racional do sistema interligado então é sobre isso de que se trata e por essa razão o que a NEL verificou é que com a mudança de configuração do sistema a TUSTE tal como estava calculada ela não ela não guardava total aderência ao artigo 15 para o sexto da lei número 9074 que prevê o ressarcimento do custo do transporte envolvido tanto pelos geradores quanto pelos usuários o artigo 3º inciso 18 da lei número 9427 por sua vez ela prevê a utilização do sinal locacional tanto para empreendimentos novos quanto existentes ao prever que o sinal locacional ele assegurará maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão então não procede o argumento de que apenas apenas os empreendimentos novos se sujeitariam ao sinal locacional então por essa razão a procuradoria entende que a proposta formulada ela possui plena aderência normativa então com essas considerações eu devolvo a palavra ao relator bem trata-se portanto como dito no relatório tratado aqui nas sustentações orais e pelo procurador Luiz Eduardo da análise do resultado da terceira fase da consulta pública número 39 de 2021 vou enfatizar aqui 2021 com vistas ao aprimoramento da regulação relacionada a TUS de G eu quero só destacar aqui eu pedi uma apresentação técnica para detalhar os pontos que estão no voto e que foram tratados ao longo de mais de 240 dias de consulta pública que essa consulta pública número 39 ela foi instituída para tratar de cinco problemas regulatórios a serem enfrentados sendo um relacionado a intensificação do sinal locacional que é o que estamos discutindo agora e quatro relacionados as tarifas do segmento geração com o fechamento da segunda fase da consulta pública os problemas atinentes às tarifas do segmento geração já foram devidamente superados cabendo agora o desfecho do problema relacionado apenas a intensificação do sinal locacional então eu queria pedir aqui a SGT que por favor promova aí a apresentação técnica que será feita pelo servidor Denis e quero já cumprimentar toda a equipe da SGT pelo trabalho que foi realizado durante todo esse tempo não foi um trabalho de uma semana é um trabalho de 240 dias então quero cumprimentar a todos antes da apresentação do Denis especialmente Denis e Serrato que foram os que lideraram toda essa avaliação toda essa análise então Denis por favor bom dia a todos agradecer então a toda a diretoria a possibilidade de estarmos aqui colocando a nossa visão e também as contribuições dos agentes seja ela do intuito que foi porque todas as visões são sempre muito importantes para a gente criar convicção bem então um breve histórico só para passar aqui o caminho que a tarifa de transmissão ela percorreu ao longo do tempo então ela teve inicialmente lá em 1999 uma primeira resolução a 281 que a criou e ao longo do tempo na bandeirinha 2 3 e 4 basicamente as únicas ações foram no sentido de tentar reduzir a volatilidade do sinal principalmente para o segmento geração para que ele pudesse fazer uma precificação melhor na comercialização da sua energia o cálculo intrínseco ele praticamente nunca foi alterado bem até que a gente chegou ali em 2018 na consulta pública 04 que era o antigo formato de tomada de subsídios em que a gente fez uma primeira análise de como é que estava o desenvolvimento do mercado de potência do Brasil e como é que estava esse sinal econômico da tarifa se ele estava aderente ou não foram ali 208 dias de período de contribuições até que ali em julho de 2021 nós lançamos a primeira fase da CP39 isso entrou na agenda regulatória e aí compôs essa primeira fase que foram 105 dias de discussão depois ali em março de 2022 tivemos também mais uma segunda fase mais 45 dias até chegarmos ali em junho de 2022 em que a gente fez um resultado parcial de todo esse processo regulatório e também propusemos aqui uma terceira fase mais 60 dias e chegamos aqui agora em setembro de 2022 com uma análise aqui de um resultado da CP39 e a nossa indicação é que tenha aprovação do AIR e da norma e consequentemente começaríamos o processo aqui já em julho de 2023 e começaríamos em julho de 2023 porque entendemos aqui que o sinal ele tem um problema ele tem distorções e não há motivo para que a gente retarde mais esse processo bem então vou passar um pouquinho só para como está a composição desse mercado de potência ali eu mostro ali o fator entre a carga contratada de geração em relação a carga então must de megawatt de geração sobre carga então a gente vê ali que a contratação de geração ela sobressai significativamente a carga somente nas regiões norte e nordeste em relação às demais do Brasil então o que que isso nos induz que há uma procura muito grande por potência nessas regiões principalmente da parte de geração e o inverso para a carga a carga a gente vê aqui que já no sul do Brasil ela meio que ganha da geração então ele tem mais carga no sul do que geração bem se a gente for fazer uma análise com lupa principalmente como é que isso está se desenvolvendo a gente tem aqui de acordo com as informações do SIGA na ANEL que 86% da expansão de geração está no nordeste e no extremo norte de Minas então exatamente nessa região onde já há um indicativo em que tem uma expansão significativa de geração em relação a carga com relação a expansão da rede o que aconteceu com a expansão da rede nesse tempo e aí eu trouxe aqui só um recorte entre 2003 e o mapa que a ONS disponibiliza para 2024 então a gente vê ali uma expansão mais que dobra passa ali de 70 mil quilômetros de linha para quase 190 mil quilômetros de linha então é um aumento muito significativo na quantidade de rede que a gente tem no sistema tem pontos positivos e negativos a expansão da rede a expansão da rede ela traz atendimento a carga maior confiabilidade em contrapartida tem um aumento de custo bem então vou comentar um pouquinho sobre a metodologia vigente as suas deficiências e por que a gente entende que é necessário uma ação corretiva então é uma metodologia que ela tenta refletir os custos de expansão na localidade então é uma teoria marginalista então a cada megawatt que é inserido ou retirado de cada barra ele calcula fatores de sensibilidade para verificar o quanto que isso afeta em todo o sistema então é uma metodologia de avaliação por submercado ela não está refletindo essa realidade do sim por que? porque nessa época aqui havia uma sazonalidade muito característica no Brasil ainda existe essa sazonalidade principalmente em período seco e úmido e aí o que acontecia é que em determinado período havia uma maior geração no norte e em outro período maior no sul sudeste e no final das contas esse intercâmbio ele era muito pequeno então se a gente fosse fazer um cálculo considerando todo o Brasil poderia haver algumas distorções então não havia aqui uma incorreção era um preceito uma premissa de cálculo só que o que acontece com a expansão que vem ocorrendo principalmente na última década essa forma de cálculo acaba causando distorção uma distorção em que o sinal econômico fica invertido então o que a gente coloca é uma sinalização de preço invertido aonde em tese teríamos que ter uma tarifa mais cara está mais barata e vice-versa tanto para a carga que para a geração então colocamos aqui o problema dessa questão que já foi bem colocado pelos demais e esse problema a gente entende que ele está amparado na legislação então lá no inciso 18 do artigo 3º da lei 9427 também no decreto 2655 lá no artigo 7 que é assegurar maiores encargos para quem é mais anelossistema e otimizar o uso racional do sim então em outras palavras aqui o que isso quer dizer é dar sinal econômico mas não é qualquer sinal econômico é um sinal econômico que tem de uma aderência com o custo praticado então eu tenho que dar um sinal mas olha você tem que estar pelo menos acompanhando com a tendência de como é que está avançando esse mercado e o que acontece esse cálculo vigente ele não reflete a realidade do mercado de potência do sim o foco ele está nos submercados e isso tem distorcido esse sinal econômico carecendo aqui então uma visão nacional bem nesse sentido ao longo das diversas fases de consulta pública chegamos aqui na terceira fase com uma proposta híbrida de tentar mesclar o cenário atual com esse cenário que seria um balanço de carga de geração nacional um cálculo com o despacho por submercado utilizando aí o fator de demanda no cálculo do fluxo bem essa é a situação em que a gente consegue transitar metodologias da forma mais suave possível qualquer outra forma que nós estudamos era praticamente impossível a gente não gerar impactos que ficassem abaixo ali dos 5, 6% na tarifa do consumidor final então essa métrica da gente utilizar o que faz hoje e ponderar com a proposta que for no caso é essa aqui do despacho proporcional Brasil ela tem razoabilidade e tem operacionabilidade para a gente conseguir implementar sem causar grandes impactos principalmente na carga e a carga não tem nenhum mecanismo mitigador de volatilidade como tem o segmento de geração então basicamente essa proposta ela acarreta aqui uma redução na tarifa final em distribuição do norte e nordeste em média de 2,4% e cerca de 1,2 bilhão bilhões aqui de RAP que o consumidor aqui deixaria de pagar nessas regiões aqui porque fica mais barato consumir onde há mais geração bem agora vou comentar um pouquinho sobre essa terceira fase e aí eu coloco as instituições participantes então tivemos instituições privadas instituições públicas dentre elas aqui até o Ministério da Economia e a Empresa de Pesquisa Energética que colocam que a ANEL a princípio está no caminho correto mas entende que teria que realmente ter continuar estudos para ver se uma forma de cenário um pouco mais real seria seria viável o que de fato a gente não está abandonando então tem um PID que a gente está estudando e isso está encomendado para que a gente faça análise também de como é que a gente pode tornar esse sinal mais real e ao mesmo tempo que isso reflita na tarifa mas em relação a terceira fase a gente teve esse quadro de aproveitamento então cerca da metade que a gente não acatou mas aproveitamos aqui pelo menos parcialmente 19,5% e acatado 11,5% e outros 17,2% fora do escopo dentre os principais assuntos relacionados à intensificação do sinal locacional temos esse aí período de transição ou seja solicitação para que ele ou ele não existisse para quem entende que a metodologia é melhor agora ou então que ele fosse dilatado a aplicação então dessa nova regra somente aos novos tivemos bastante contribuições adoção integral da alternativa 2A ou seja aquela que intensifica realmente mais o sinal locacional e em contrapartida necessidade de mais discussão então existem muitos agentes que entendem não precisa discutir mais vamos ter que ter mais análises modelo de despacho vamos também estudar mais modelo de despacho então basicamente essas foram as principais contribuições e aqui eu queria fazer uma reflexão porque eu acho que um dos assuntos mais colocados nessa questão de existentes e novos como o mercado reage e aqui trazendo aqui uma reflexão de como é que pelo menos a nossa visão de como é que o mercado reage frente a ter usuários que já existiam no mercado e outros que que venham a integrá-lo para a gente ver como é que eles se afetam mutuamente então eu faço aqui uma reflexão que imaginemos que a gente tem aqui um produtor que atende uma determinada carga e a gente tem aí uma via então em determinado momento esse produtor tem que ali ter um transporte para carregar para levar ali o mercado consumidor então em determinado momento esse produtor ele entra um novo produtor e aí novamente essa capacidade de transporte tem que aumentar bem até que entra mais um produtor e esgota a capacidade eu não tenho mais como transportar bem veja que quando o mercado ele vai aumentando e aí lembrando que a gente tem um livre acesso então todos os produtores vão aumentando ali a sua capacidade estão novos agentes entrando então eu tenho um maior mercado ou seja o meu denominador aumenta isso faz com que eu tenha um custo que ele está permanecendo ao longo das três figuras mas o meu mercado está aumentando isso é bom isso é bom para os produtores porque eles estão dividindo o custo uma vez que o custo ali ele é fixo ao longo do tempo bem só que acontece quando vem um produtor quatro aqui aí não cabe mais a gente precisa ampliar e aí quando amplia se dobra o custo bem quando dobra o custo e aí existem aí o ponto negativo né poxa eu vou ter que aumentar o custo para transportar isso aqui vou ter que acabar passando para a minha cadeia produtiva esse é o ponto ruim qual o ponto positivo disso eu tenho mais uma via imagine que eu tenho uma via que interdite a gente consegue transportar então eu tenho aqui situações que esse mercado ele se afeta mutuamente a expansão só ocorre porque existe o existente porque também tem o novo se algum desse existente tivesse desistido no longo do caminho vou encerrar minhas atividades de repente não precisaria mais da expansão bem então pela pela legislação que a gente tem e aí eu coloco aí a questão do livre acesso a questão da arrecadação dos recursos suficientes então à medida em que eu tenho produtores e consumidores que se vem numa situação inicial entende que essa situação não pode ser alterada e a gente se vê numa situação em que precisa alterar se a gente manter alguém em determinada situação outros vão ter que pagar então se eu manter uma situação de um existente que vai continuar com uma outra métrica isso é solicitado tanto por geradores quanto consumidores então no caso aqui por exemplo tem a Gerdau pediu a mesma coisa eu tenho uma indústria não tenho como removê-la daqui quero manter a métrica original bem como é que eu faço essa conta uma vez que hoje quando a gente tem mecanismo de tarifa estabilizada quem é o outro segmento que arga com essas diferenças é o consumo então eu tenho o mesmo argumento do existente tanto para o gerador quanto para o novo para quem que eu vou atender se eu atender para um e não para outro como é que fica então a gente acaba tendo aqui uma situação bem complicada um impasse de como lidar com esse tipo de situação e na posição da área técnica é que isso tem que ser elevado para as cadeias produtivas isso faz parte do sinal econômico como um todo bem destacar também a questão do tratamento não discriminatório uma vez que como tem um livre acesso então não importa quem entrou antes quem entrou depois então faz parte toda dessa cadeia condominial em que todos arcam com os prejuízos e com os ganhos e que temos que otimizar o uso racional do sim induzir uma racionalidade de maneira que imagine que aquele consumidor tivesse por exemplo vou me deslocar lá para perto do produtor de repente não precisaria mais da terceira via porque ele foi lá para perto então essa ideia do cálculo da transmissão tentar induzir essa racionalidade portanto a gente entende que a legislação veda essa diferenciação entre usuários novos existentes para fins tarifários bem o outro assunto que muito colocado a questão dos despachos já que a gente vai fazer um despacho nacional por que não fazer um cálculo multicenários isso aqui é uma contribuição inclusive da PSR a PSR sempre contribui com uma qualidade bem significativa queria ressaltar isso e a PSR tem uma capacidade ela fez esse estudo tem um programa em que ela fez um cálculo multicenários então o que a gente pode ver aqui comparando com o que a gente propôs como alternativa de despacho nacional é que o caminho é esse a gente tem total convicção que se é um cálculo multicenário é uma referência que a gente tem que buscar e o despacho proporcional está dando aquele resultado ali no mapa de calor o caminho é esse pode ser que não tenhamos a precisão que o despacho multicenário mostra e aí embaixo a gente a PSR inclusive coloca aqui como é que fica a dispersão tarifária por região então tem lado bom e lado ruim também quando você aumenta a dispersão você aumenta extremos então as tarifas ali podem chegar ali aos 20 reais quilowatts mas também pode chegar lá embaixo lá no zero então na proposta do espaço proporcional Brasil a gente fica mais em torno da média então tem essa questão que o regulador tem que isso pesar entre você precisar a tarifa deixar ela mais precisa mas ao mesmo tempo também limitar essa tarifa em extremos bem então do exposto aqui a gente analisou as contribuições e chegamos à conclusão que é um passo acerdado fazer essa essa combinação ela já gera uma sinalização econômica razoável pode até não ser a melhor de todas mas já é já traz uma razoabilidade e na transição que nós propusemos ela de certa forma quando quando eu estiver ali analisando no projeto de P&D o Ciasa isso tem uma etapa de estudos que termina ali em junho de 24 é quando eu estaria ali com a minha transição em 90 10 então uma situação muito confortável para que se dependendo ali da análise do estudo tivesse indicando ah não a gente precisa melhorar aqui o rumo para deixar mais assertivo ou então não então a gente vai ver que não essa proposição ela já já atende a gente não precisa então a gente ratifica e segue o fluxo então entendemos que essa essa transição ela ela é paulatina os agentes podem internalizá-lo é tempo suficiente para isso e colocando aqui o que foi inclusive trazido aqui nas sustentações sobre como tratar a transição principalmente daqueles geradores que tem tarifa estabilizada então no nosso entendimento a tarifa estabilizada ela foi fixada para um determinado período ou por 10 anos ou pela outorga e esse período de estabilização ele faz parte do empreendedor que ele acompanha de como é que está indo essa tarifa estabilizada porque quando chegar ao fim eu vou ter um recálculo e nesse recálculo não está assegurado qual que é a métrica que vai ser então nós entendemos sim que é um período razoável para que os agentes assimilhem e incorporem isso nas suas análises bem é isso que eu tenho a colocar e fico à disposição bem obrigado Dennis desculpe doutor estou fazendo aqui o procurador não está aqui na hora eu vou fazer leitura aqui da fundamentação do meu voto e o procurador já se manifestou eu queria primeiro fazer antes da leitura da fundamentação fazer aqui uma observação que eu acho que é importante e relevante esta diretoria esta diretoria ela é plenamente favorável às renováveis não está em discussão aqui a qualidade e a importância das renováveis isso não está em discussão eu posso afirmar do meu lado que sempre trabalhei a favor das renováveis porque eu acho que isso é muito importante quem está aqui vai lembrar o esforço que a minha área na época como superintendente de concessões de geração e autorizações de geração fizemos para viabilizar as pequenas centrais hidrelétricas que são uma fonte que é uma fonte renovável então nós não temos aqui não há dúvida da importância das renováveis as eólicas as fotovoltaicas as hidrelétricas todas elas são muito bem-vindas a biomassa todas elas são muito bem-vindas para assegurar e manter os 85 83 85% de renovabilidade na nossa matriz elétrica então quanto a isso nós não estamos discutindo isso e eu quero reafirmar que nós temos todo o interesse em fomentar e expandir a nossa capacidade de geração de energia com fontes renováveis então não há necessidade aqui portanto de defender a importância delas não vou precisar fazer isso como fez o Pedro Marcelo representante da empresa Casa dos Ventos que falou e eu acompanho plenamente o que ele disse porque realmente nós defendemos as renováveis então o que está em discussão aqui é tão somente o equilíbrio o que está em discussão aqui é o equilíbrio no pagamento entre usuários da rede com a regulamentação que se adeque ao que dispõe o marco legal esse é o ponto nós estamos adequando a nossa regulamentação ao marco legal isto é deve pagar deve pagar mais quem mais onera o sistema de transmissão esse é o ponto e aqui também faço uma referência já agradecendo ao Pedro e aos demais agradecendo também ao Moisés ele disse e também coisa que eu só vou repetir aqui o que ele disse que nós discutimos durante anos a questão do sinal locacional é verdade nós discutimos durante anos isso começou como o Bajo acho que fez uma referência a isso nós começamos lá em 2003 acho que já começamos a discutir a questão do sinal locacional depois passamos a discutir a partir de 2007 a estabilização estabilizamos lá para o caso de Santo Antônio por 10 anos e depois na sequência com Giral com Belo Monte uma estabilização por 10 anos e na sequência a própria Nel entendeu que deveria estabilizar por todo o período da outorga então nós discutimos muito só em relação a CP39 nós discutimos por cerca de 240 dias esse ponto da estabilização e do sinal locacional só em relação ao sinal locacional 60 dias porque fizemos uma abertura da terceira fase por 30 dias depois expandimos prorrogamos por mais 30 e aí eu quero fazer uma referência aqui porque esse assunto ele foi muito discutido na imprensa muito discutido na imprensa e ontem eu vi uma notícia que eu tenho o maior respeito pela imprensa tenho o maior respeito pelos veículos mas eu vi uma notícia que eu não posso concordar o título eu vou falar só o título o título é a Nel acelera votação do sinal locacional na transmissão dois dias antes do senado pautar a mp 1118 que trata do mesmo tema me perdoe eu não posso concordar que nós estamos acelerando nós abrimos uma consulta pública para discutir o sinal locacional por 30 dias depois percebemos na discussão com a sociedade que seria necessário seriam necessários mais 30 que a aceleração é essa essa a segunda a terceira fase foi concluída no dia 30 de 31 30 ou 31 de agosto que dia hoje 20 de setembro então nós passamos 20 dias analisando as contribuições isso é acelerar essa notícia ela desvirtua o que nós estamos fazendo não contribui para esclarecer a sociedade nós não estamos acelerando nada nós estamos seguindo o nosso rito normal e com o esforço das áreas técnicas então eu não posso eu não posso concordar com esse tipo de matéria nós tivemos nesses 60 dias como foi apresentado pelo Denis 27 instituições e empresas só na discussão com contribuições na discussão do sinal locacional não estamos acelerando absolutamente nada me perdoem ontem para termos ideia ontem ontem véspera da nossa reunião de hoje eu tive reunião com o presidente da Eletrobras e com as empresas do grupo Eletrobras com o advogado Guilherme Bádio e com a Marta representando a PSR por que que nós fizemos essa reunião porque eu faço eu uso sempre aquilo que está na nossa missão e nos nossos valores transparência eu divulgo os meus votos antes da reunião e eu divulguei o meu voto na sexta-feira foi na sexta eu acho que foi na sexta ontem eu divulguei ontem de manhã eu divulguei ontem pela manhã na verdade domingo à noite eu tinha pedido para divulgar já então eu acho que talvez no domingo à noite já estivesse divulgado então por que que eu faço isso para dar oportunidade para que todos possam olhar qual é a minha posição o que eu vou defender aqui para que possam de novo contribuir aqui presencialmente ou virtualmente agora presencialmente essa reunião ela nós ouvimos nós essa reunião acho que terminou por volta de seis horas se não me engano foi mais ou menos isso e eu coloquei a minha equipe junto com a equipe da SGT para avaliar os pontos trazidos porque não foi em vão nós reforçamos o nosso entendimento mas ouvimos e durante todo esse período nós ouvimos todos então não podemos dizer e nem aceitar que alguém diga que nós estamos acelerando para nos superpormos ou ultrapassarmos as competências da ANEL ou as competências do Congresso Nacional não estamos fazendo isso outro ponto que foi trazido também não só pela 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 Eletrobras não só pela PSR mas também por outros que fizeram manifestação sustentações foi em relação a metodologia atual para os existentes a pergunta que faço diretor Sandoval para quais existentes nós queremos manter a metodologia para quais existentes exatamente alguns esquecem que há dois grupos de pagantes há dois grupos de pagantes pelas linhas de transmissão os geradores e os consumidores eu não vi aqui nenhuma sustentação oral falaram dos consumidores eles são parte do pagamento e é isso que nós estamos buscando para cumprir aquela missão que está lá que está atrás de todos os que fizeram sustentação oral aqui chamada equilíbrio a nossa missão está com a palavra equilíbrio e é isso que nós estamos buscando aqui o equilíbrio entre geradores e consumidores e aqui nós não estamos tratando de tornar o pagamento pelo uso da rede nós estamos tratando aqui não pagar mais ou pagar menos nós estamos tratando aqui de pagamento justo é isso que nós estamos discutindo mais equilibrado eu não vou discutir a questão de semântica aqui porque eu não eu não acompanho e disse isso ontem para o Guilherme Bajo e para a Marta que repetiu aqui que onerar não é sinônimo de utilizar nós estamos fazendo as duas coisas pagando pelo investimento e pagando pelo uso o Sandro também quero agradecer ao Sandro também que fez algumas observações importantes mas aqui ressalto não há só geradores também há consumidores nesse condomínio sistema de transmissão Takamori fez uma observação importantíssima agradeço Takamori de você fazer referência à questão que foi muito falada em alguns veículos de que a NEO estaria fazendo política pública de forma alguma nós estamos cumprindo a nossa competência legal ele colocou alguns mitos e eu gostei de você ter colocado alguns colocado dessa forma alguns mitos eu só não entendi quem era o cruzado lá no primeiro slide mas de qualquer forma eu acho que era anel eu tenho a impressão que ele quis dizer anel mas sabe lá eu quero destacar aqui um ponto um desses mitos que ele colocou a intensificação do sinal locacional vai acabar com a expansão das eólicas no Nordeste não é verdade não é verdade eu tenho aqui um levantamento que eu pedi para ser feito olhem só que coisa interessante vocês sabem qual foi o preço médio das eólicas nos últimos cinco leilões cinco anos de leilões de geração 109 reais e 22 centavos por megawatt hora esse foi o preço médio da participação nesses leilões e aqui o valor já atualizado pelo IPCA com a alternativa que foi apresentada e que está sendo discutida aqui a alternativa de fim de estabilização que já foi deliberado já foi aprovado e intensificação do sinal locacional esse preço estimativamente ele sobe 4% ela passa de 109 e 22 centavos reais e 22 centavos para 113 reais e 59 centavos por megawatt hora como pode alguém afirmar aqui que nós estamos acabando com a eólica no nordeste seja no nordeste seja em qualquer lugar do Brasil vocês sabem quanto que é o preço médio foi o preço médio da fotovoltaica 120 nesses mesmos cinco últimos leilões cinco últimos anos 124 reais e 45 centavos por megawatt hora a bar é acima dos 113 que passará a ser a eólica continua extremamente competitivo e de forma mais justa pagando um pouco mais pela rede que está usando a PCH 213 reais e 15 centavos a UTE a gás natural 218 reais e 49 centavos então como pode alguém afirmar que nós estamos com essa proposta que traz justiça para o uso da rede estarmos eliminando as eólicas no nordeste ou em qualquer lugar que seja e além disso aí eu volto a falar dos consumidores olhem só o consumidor do nordeste está pagando mais do que ele deve pagar como foi muito bem colocado pelo Denis o gerador e às vezes só se olha para o gerador ele vai pagar mais porque está usando mais a rede porque o nordeste passou a ser exportador era importador antes e olha só que curioso o consumidor ele era importador então ele está pagando pelo uso da rede para sair a energia do sudeste até o nordeste mas hoje o consumo dele vem de uma fonte que está do lado dele então ele está pagando por algo que ele não deve pagar para vocês terem ideia no estado do Alagoas ou de Alagoas a tarifa com essa proposta com essa isso que estamos aprovando hoje estamos deliberando hoje perdão ela reduz em 3,44% reduz considerando a tarifa atual 25 reais e 80 centavos para o consumidor do nordeste e aí eu acompanho plenamente o que foi dito na sustentação oral que Takamoy fez o consumo falar que estamos desequilibrando estamos equilibrando porque aquele consumo que não está no nordeste hoje irá para o nordeste porque a tarifa será menor manter a situação atual é que desequilibra ela é que desequilibra porque o pobre do consumidor que está lá no nordeste brasileiro e no norte senador Eduardo Braga fez uma fez uma manifestação ao presidente do senado federal colocando exatamente isso o pobre consumidor do norte do nordeste está pagando mais do que deve pagar isso é justo isso é equilíbrio o Ceará reduz em 1,74% a tarifa para o consumidor corresponde a 12 reais e 34 centavos nós estamos equilibrando o estado do Pará que eu acho que talvez seja a tarifa mais alta hoje no país reduz em 1,62% com o novo equilíbrio então aqui nós estamos falando de equilíbrio nós não estamos falando que uma fonte é melhor do que a outra nós não estamos dizendo isso e o Denis ressaltou muito bem o sistema de transmissão às vezes não é entendido assim vocês sabem o que ele é um condomínio ele é um condomínio se um o custo existe e está lá se alguém paga menos o outro vai pagar mais não tem alternativa é exatamente igual o condomínio do prédio eu acho que uma boa parte aqui moram em edifícios se um condomínio não pagar o outro vai pagar porque o custo está lá e no caso do sistema de transmissão que funciona que funciona exatamente assim tem dois condôminos um deles é o gerador e o outro é o consumidor se o gerador paga menos o consumidor vai pagar mais é imediato é na veia do consumidor vou repisar aqui que o sinal locacional da TUS possui duas funções primordiais o primeiro é sinalizar a entrada de novos usuários para que possam implantar seus empreendimentos de maneira a aproximar carga e geração e promover racionalização do uso dos sistemas e minimização dos custos da expansão e sinalizar a situação atual dos custos a fim de assegurar maiores encargos para quem mais onera o sistema que é exatamente o que eu disse e tentei dizer e vou aqui pedir perdão a todos os diretores a todos os que estão nos ouvindo a todos os que contribuíram na consulta pública a todos os que fizeram manifestação sustentações orais aqui pela ênfase a ênfase não é para rejeitar contribuições não é para reafirmar aquilo que nós pensamos e eu agradeço as contribuições que pensam diferente porque eu sempre digo isso é na divergência que nós encontramos os melhores resultados então nós precisamos de vez em quando que tem alguém que fale assim olha você está no caminho errado porque se eu reconhecer que estou no caminho errado é a chance de eu não cair no abismo então a divergência ela é muito relevante a ênfase aqui é a mesma ênfase que é dada por quem por quem pensa diferente e eu quero reafirmar aqui é o nosso entendimento que estamos num caminho num bom caminho e que é no caminho do equilíbrio entretanto a evolução regulamentar da TUS visou a estabilidade tarifária do segmento geração com o objetivo de ofertar previsibilidade no fluxo de caixa dos novos empreendimentos o que gerou dificuldade de atendimento à realidade tarifária a sinalização eficiente de preços evita subsídios cruzados e favorece a otimização da expansão do sistema de transmissão e da operação do sistema interligado uma vez que novas cargas tendem a acessar o sistema nos pontos em que a tarifa para consumo é mais leve mais baixa qual seja nas regiões com concentração de geração no caso como há atualmente concentração de geração nas regiões norte e nordeste a proposta de consulta pública que está se encerrando reduziria as tarifas pagas pelos consumidores dessas regiões a proposta atual acerca de intensificação do sinal locacional das tarifas de uso dos sistemas de transmissão promoverá um alívio médio nas tarifas dos consumidores da região nordeste em média 2,4% e dos consumidores da região norte em média 0,8% reduzindo o pagamento pelo uso da rede de transmissão por parte desses consumidores em aproximadamente 1,23 bilhão de reais por ano durante as três fases da consulta pública a ANEL apresentou metodologia com a ideia de beneficiários pagantes em contraposição à socialização dos custos que em síntese consiste em alocar custos àqueles que usufruem da confiabilidade ou benefício econômico gerado pela expansão da rede dependendo do impacto causado nas instalações de transmissão paga-se mais ou menos tais beneficiários são identificados por meio do planejamento da expansão e da análise do fluxo de potência desta forma a TUSTE deve sinalizar as opções de entrada para os novos usuários e buscar aderência aos custos praticados para os demais a terceira fase da consulta pública número 39 ela contou de 2021 contou com 87 contribuições de 35 representantes dos segmentos de geração e de consumo sendo que 10 contribuições foram acatadas 11,5% 17 acatadas parcialmente 19,5% 45% melhor 45 não acatadas que representa 51% e 15 fora do escopo correspondente aos 17,2% conforme apresentado na IR número 3 as contribuições focaram majoritariamente na proposição de utilização de multissenários de espaço o que já havia sido descartado neste momento quando da análise de contribuições da primeira e segunda fase em razão da incapacidade da ferramenta computacional e da necessidade de definição dos critérios a serem adotados assim acompanho a recomendação da SGT de que estas contribuições sejam direcionadas para o projeto de pesquisa e desenvolvimento PID do sistema de inteligência analítica do setor elétrico no módulo transmissão que é o CIASE-T isso porque dentre os produtos estabelecidos propõe-se nesse período desenvolvimento metodológico e de nova ferramenta computacional de cálculo da TUST ademais conforme avaliação da área técnica a adoção da alternativa combinada 1 e 2A está na direção que o resultado de eventual metodologia multicenária traria qual seja tarifas menores para os consumidores do norte e nordeste e maiores no sudeste centro-oeste e sul e o inverso para as tarifas do segmento de geração constatamos isso por meio da figura 1 não preciso explicar isso porque já foi colocado inclusive na apresentação que o Denis fez representando a SGT apesar disso naquela ocasião a PSR destacou que a métrica multicenária geraria maior dispersão tarifária isto é maior diversidade nas regiões do Brasil conforme a figura 2 também apresentada pela PSR e aqui vou fazer uma referência especial a PSR que discutindo conosco não no caso do sinal locacional mas no caso da estabilização inclusive se manifestou publicamente pela mídia de que a estabilização ela traria um custo adicional para os consumidores da ordem de 1 bilhão de reais 900 e poucos milhões de reais então PSR mais uma vez contribuindo com o crescimento do setor elétrico e aqui reconhecer a capacidade de uma das empresas de consultoria mais qualificadas no país de fato a diversidade tarifária foi um aspecto observado tanto na IR número 1 quanto na IR número 2 ambas de 2022 tendo em vista que a alternativa 2A gera baixa diversidade porém a metodologia proposta pela PSR gera situação muito extremas além daquelas obtidas na 2A não demonstrando ser uma alternativa melhor algumas contribuições como a da UHE Belo Monte arguem que a característica sazonal da geração da usina não estaria adequadamente conformada na métrica combinada 1 e 2A tendo em vista que nem o despacho proporcional por submercado e nem o despacho proporcional nacional promoveriam cenários condizentes com a operação da usina nesse ponto a SGT avaliou que esta usina contrata 10.932 megawatts de montante de uso do sistema de transmissão conhecido como must e que os resultados dos despachos nos cenários regional e nacional obtidos nos meus estudos são de 3.464 megawatts e 5.106 megawatts respectivamente ou seja 31% e 47% da capacidade de escoamento medida em relação ao must contratado ademais a SGT apurou que a média dos despachos desses cenários no caso 4.285 megawatts se aproxima a garantia física da usina 4.418 megawatts médios concluindo portanto que a média dos fatores de capacidade obtidos pelos modelos de despacho proporcional 38% estão coerentes com o fator de capacidade real relação entre a garantia física e a potência instalada no valor de 39% que é um bom parâmetro de aferição do grau de injeção de potência na rede em relação a sua capacidade máxima ao longo do tempo para estressar esta contribuição a SGT estendeu a análise para as demais usinas e constatou que cerca de 70% da amostra apresentou variação de mais ou menos 20% entre o fator de capacidade real e o obtido com os modelos de despacho proporcional e logo concluiu que os modelos de despacho propostos guardam representatividade estatística com a realidade corroborando a conclusão exposta na IR número 2 outras contribuições destacam que a alteração metodológica do sinal locacional acarretará aumento dos subsídios tarifários relacionados aos descontos da TUSTE para fontes incentivadas cobertos pela conta de desenvolvimento energético CDE e consequentemente impacto no consumidor entendo que esse argumento não pode prosperar uma vez que estamos tratando de um ajuste metodológico para alinhar o sinal locacional ao dispositivo legal ou seja o potencial aumento de subsídio advém de políticas públicas direcionadas às fontes incentivadas que a lei 14.120 de 2021 impôs prazo para fim portanto para sua majoração não guarda relação com a metodologia de cálculo da TUSTE e sim com a aplicação do desconto seja de forma perene ou transitória já a Eletrobras apresentou contestação acerca do conceito de oneração fundamentalmente a empresa alega que os critérios para definição de quem mais onera o sistema bem como a configuração do sistema de transmissão considerado na análise passada atual ou planejada entre aspas não estão suficientemente claros e transparentes nos documentos anexos à terceira fase da CP39 para permitir a participação efetiva dos agentes a ANEL deveria explicitar diretamente os parâmetros utilizados para a classificação das usinas de acordo com a respectiva oneração do sistema assim aduse que não seja justificável tecnicamente o aumento da tuste da usina hidrelétrica de Xingó em operação há 30 anos no patamar de 40% por meio da IR número 3 de 2022 fica evidente que esses argumentos também não devem prosperar isso porque a usina está inserida em relação à densidade de carga sob duas perspectivas diferentes a regional em relação ao mercado atual o mercado local é a nacional em relação ao mercado nacional e que a variação da tarifa a ser aplicada decorre da natureza do processo de alteração metodológica do sinal locacional e da distorção que o cálculo atual impõe e que as alterações propostas visam corrigir independentemente do período de operação o sistema se expande para atender o mercado de potência seja ele formado por novos ou existentes também recepcionamos contribuições propondo a discriminação de empreendimentos existentes e novos entretanto a legislação vigente veda tratamento discriminatório entre os usuários do sistema dessa forma tal proposição vai contra a legislação bem verdade que o parágrafo segundo do artigo 13 da lei 8987 de 95 dispõe sobre a possibilidade de fazer diferenciação de tarifas a partir de características técnicas o que não é o caso dado que existentes e novos diferenciam por uma questão temporal e não técnica ao passo que a lei 9074 de 1995 dispõe sobre o livre acesso e o inciso 23 18 perdão do artigo terceiro da lei 9427 de 96 sobre assegurar recursos suficientes e sinalização locacional na transmissão como foi bem ressaltado aqui pelo procurador geral Luiz Eduardo e suposto os custos correntes constituídos pelas instalações em operação e expansão devem ser arcados por todos os usuários indiscriminadamente e sob a mesma referência de cálculo quanto a alternativa escolhida para a intensificação para a solução do problema de intensificação do sinal locacional após análise das contribuições da terceira fase da CP39 permanecem alteradas as comparações realizadas na IR 2 de 2022 de modo que se reafirma a alternativa combinada 1, 2A como de melhor desempenho para o presente estudo contudo diante das preocupações apresentadas pelos agentes com os impactos tarifários foram solicitadas dilações dos prazos dos passos transitórios inicialmente concebidos da seguinte forma para o ciclo tarifário 23-24 a participação PDE será igual a 75% e PDN igual a 25% do ciclo 24-25 em diante a participação será 50% assim essa proposta trazia apenas um passo de transição no ciclo 23-24 com chegada no patamar final no ciclo 24-25 outras contribuições requerem adoção imediata considerando até mesmo a proposta integral do despacho nacional 100% contudo a SGT entendeu que a sua adoção poderá ser mais bem avaliada no âmbito do CIAS-IT como foi também referenciado pelo Denis na sua apresentação técnica conjuntamente com outras métricas foram solicitadas até 15 ciclos de transição o que não apresentou aderência a solução do problema em discussão por outro lado concordo com a proposição da SGT e modularmos a transição para se atingir o patamar de 50% em 5 ciclos para que agentes novos e existentes se preparem para a mudança algumas contribuições destacaram que em função das TUSTEs estabilizadas vigorarem ao longo dos ciclos de transição esses empreendimentos não seriam afetados pelo escalonamento uma vez que no recálculo de suas TUSTEs os passos já teriam se completado de fato isso pode ocorrer embora o período de estabilização faça parte da preparação para o recálculo uma vez que já se sabia de antemão que ele ocorreria e que a metodologia original não estaria assegurada também solicitaram vincular a decisão acerca do sinal locacional ao Ciasi-T a etapa de estudo do Ciasi-T iniciou-se em julho de 2022 portanto no ciclo 22-23 cujo término está previsto para junho de 2024 nessa época a proporção de aplicação estaria transitando de 90 barra 10 para 80 barra 20 ou seja o patamar da métrica vigente estaria bem acima da equiparação pretendida o que daria conforto e tempo para definir a ratificação da proposta na terceira fase da CP39 que corresponde à alternativa 1-2-A ou ajuste da rota até junho de 2025 mediante abertura de outra consulta pública para posterior implementação do sistema portanto propõe-se a seguinte transição harmonizada com o desenvolvimento do Ciasi-T para o ciclo tarifário 23-24 a participação do regional e do nacional 90-10% 90-10% para o ciclo 24-25 20-20 22-25 70-30 2006-2027 60-40 e finalmente 27-28 50-50 esse diagrama ele apenas mostra exatamente isso que eu acabei de dizer com esse encaminhamento entendo que os efeitos finais aos consumidores em distribuição não seriam não precisam ser refeitos em relação àqueles apresentados no AIR2 a Siri também não concorda com esse encaminhamento entendo que os efeitos finais aos consumidores em distribuição não precisam ser refeitos em relação àqueles apresentados no AIR2 uma vez que apenas estão sendo atenuados e retardados com essa proposição transitória as propostas de intervenção regulatória demandarão novas alterações no submódulo 7.4 e 7.9.4 do PRORET e antes de passar aqui ao ao dispositivo gostaria de fazer algumas outras observações e de novo agradecer aqui a todos toda a equipe da SGT parte dela está presente aqui na nossa sessão agradecer a todas as contribuições que nós tivemos durante esses oito nove meses de discussão na CP 39 e também aqueles que fizeram as suas sustentações na primeira na segunda na primeira da primeira para a segunda fase e agora na terceira fase que estiveram presentes aqui para enfatizar as suas contribuições bom e eu também quero agradecer a todos os que reuniram comigo nós tivemos incontáveis reuniões com agentes individualmente com associações como eu disse antes a última foi ontem à tarde eu acho que eu fiquei eu estou começando a justificar aqui a minha roquidão que alguns deles como o caso de Bajo e Marta fizeram aqui uma sustentação oral também agradeço a Liz que também está presente aqui e nos acompanhou na reunião de ontem e eu sempre digo que eu não eu não recuso nunca ouvir a todos eu faço questão sempre de ouvir todos aqueles que são a favor e aqueles que pensam diferente é muito importante a gente ouvir os que pensam diferente porque é só assim que eu que eu consigo firmar a minha melhor convicção acerca daquilo que estou encaminhando daquilo que estou votando hoje eu estou convicto de que a proposta que está sendo trazida para deliberação neste colegiado diretor Fernando diretor tirá as distorções tarifárias presentes ora presentes no nosso modelo e sempre nós defendemos aquilo que está na lei e de quem onera mais ou seja de quem onera mais deve pagar mais pelo serviço nosso sistema é dinâmico e mudou muito especialmente nos últimos anos com a expansão considerável da geração eólica e fotovoltaica já aprovamos o final ao final da segunda fase da CP39 ocorrida em 28 de junho de 2022 deste ano o fim da estabilização das tarifas de uso do sistema de transmissão no TUSTE mas respeitando o direito daqueles agentes que tiveram estabilização no passado então esse direito está preservado como foi dito na outra outra deliberação que tivemos sobre a estabilização a estabilização ela trouxe ao longo do tempo distorções que levaram a enorme desequilíbrio no setor elétrico o sistema de transmissão funciona como um condomínio como disse antes onde os custos de implantação operação e manutenção de linhas de transmissão é distribuído entre todos os usuários sejam os geradores que usam as redes para escoar a energia gerada sejam os consumidores que também usam a rede a estabilização foi importante para atrair investimentos em geração porém com o transcorrer do tempo o condomínio foi sendo alterado com pontos de concentração de usinas de geração notadamente eólicas na região nordeste e ao HE Belo Monte na região norte hoje temos cerca de 22 gigawatts de eólicas instaladas preponderantemente na região nordeste como o consumo nessa região é muitas vezes menor do que essa geração a região passou a ser exportadora de energia para atender as regiões sudeste centro-oeste e sul logo passaram a usar mais linhas de transmissão mas mantida a forma de cálculo da TUSTE atual elas pagarão menos do que usam da rede e perversamente os consumidores continuarão pagando como se estivessem importando energia do sudeste portanto muito mais do que deveria alguns agentes insistem em tentar provar o impossível não conseguiram me convencer até hoje nem me mostrar aritmeticamente que a estabilização e a forma atual de cálculo da TUSTE beneficia consumidores felizmente uma das mais conceituadas e vou repetir aqui empresas de consultoria do país a PSR já anunciou na mídia que é exatamente o contrário consumidores podem arcar com quase um bilhão de reais a mais caso se mantivesse a estabilização há como foi apresentado aqui algum questionamento em relação ao sinal locacional e essa estabilização é uma das propostas que a MP1118 apresenta e que tramita no Congresso Nacional nós não poderíamos nem poderíamos perpetuar essa situação e algumas vezes se confunde o que é política pública e regulação regular é criar condições para que mesmo os mercados monopolistas atuem como se plenamente competitivos fossem é o caso da distribuição da eletricidade que se trata de um monopólio natural para isso a regulação regulamenta as leis que trazem as diretrizes gerais que regem o setor elétrico então a regulamentação é para isso nós regulamentamos as políticas públicas que dão as diretrizes gerais e desculpe diretor Sandoval dizer e ter que reafirmar isso a ANEL conhece muito bem qual é o seu papel como reguladora vejamos o sinal o caso do sinal locacional a lei 1848 o decreto 2655 estabeleceram a regra geral a TUST deve refletir quanto cada agente e cada consumidor está usando das linhas de transmissão dito de outra forma deve pagar mais quem mais onera o sistema de transmissão as emendas trazidas para a medida provisória 1118 e aqui quero manifestar o meu respeito ao congresso nacional meu respeito à Câmara dos Deputados mas estou fazendo uma ponderação que é a minha visão em relação a esse ponto além então essas emendas além de acabar com esse princípio legal ainda faz o papel estabelecido como competência da regulação da ANEL com a MP 1118 continuam pagando menos quem deveria pagar mais e continuam os consumidores do norte e do nordeste condenados a pagar mais quando deveriam pagar menos com ela mantém-se essa distorção tarifária que a regulação tenta eliminar no que estamos discutindo aqui corrobora isso o incontável número de artigos publicados ao longo das semanas sobre essa matéria eu faço aqui uma breve menção àqueles que me chamaram mais atenção e apontam para a gravidade da situação em matéria do canal energia a menção de carta do fórum das associações do setor elétrico fase endereçada ao presidente do senado Rodrigo Pacheco alertando aspas que o tema da alocação racional dos custos de transmissão está em discussão técnica desde 2018 com extensa participação social conclui o fase que os enxertos na medida provisória 11 e 18 são eu não gosto dessa palavra mas estou repetindo o que está escrito lá jabutis que visam perpetuar subsídios o Instituto Acende Brasil segue a análise na mesma direção criticam a ação dos parlamentares e destaque aqui eu não estou criticando a ação dos parlamentares eles estão fazendo aquilo que é competência deles mas estou aqui repetindo o que está dito no Acende Brasil destaque que o tema do sinal locacional na tarifa de transmissão é técnico e já está sendo discutido em consulta pública da ANEL também aponta o efeito perverso da prorrogação dos subsídios na conta de luz dos brasileiros e em especial seu impacto na conta de desenvolvimento energético o artigo do canal G1 também joga luz sobre a matéria apontando que aspas para especialistas na prática esses custos devem beneficiar diretamente os agentes do Nordeste que teriam incentivo para por exemplo gerar energia eólica e transportar para o restante do Brasil os custos porém mostram que esse transporte sairia mais caro do que as outras formas de energia geradas nas próprias localidades e que a medida não compensaria já a associação brasileira de distribuidores de energia elétrica a BRAD manifestou o entendimento de que as medidas incluídas na MP criam tratamentos diferenciados para alguns segmentos e com isso oneram todos os consumidores ou seja o consumidor será mais onerado o valor econômico traz notícias que me causa consternação informa que a AB eólica entrou na justiça com uma liminar para barrar a mudança metodológica promovida pela ANEL que decidiu pelo fim da estabilização das tarifas pois isso afeta seus interesses próprios e aqui eu estou dizendo que está no valor econômico não é a minha opinião das usinas eólicas no Nordeste do país poderia eu poderia passar aqui horas citando as inúmeras matérias que fazem e trazem as mesmas preocupações que citei mas respeito ao princípio da eficiência me limitarei aos exemplos que eu citei e aqui quero fazer também uma referência às boas intenções a medida provisória ela tem como intenção promover o equilíbrio entre as regiões mas a meu ver e é o que defendo aqui ela não promove esse equilíbrio então eu faço questão de dizer isso embora respeitando a intenção que veio do Congresso que veio da Câmara dos Deputados no sentido de promover equilíbrio eu entendo que não traz esse equilíbrio pretendido bitwist considerando que a apresentação que foi feita pela SGT passou por todos esses pontos e na fundamentação também faço essa referência eu vou passar diretamente então ou passar ao dispositivo diante do exposto do que consta nos processos número 48.500 0038 82 2011 11 48.500 0015 52 2018 68 e 48.500 0059 08 2020 57 voto por aprovar o resultado da análise de impacto regulatório exposta no AIR número 3 de 2022 da SGT e anel e os submódulos 7.4 anexo 3 e 9.4 anexo 4 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET é o voto em discussão a matéria eu queria colocar fazer algumas colocações mas antes eu queria fazer uma pergunta para o relator eu vi que está previsto lá a entrada do CAST em 2024 a norma já vai fazer uma previsão de regulação isso vai para a agenda regulatória esse é um ponto que eu queria colocar e depois eu faço as outras colocações eu acho que o Denis poderia explicar um pouco melhor mas de fato na verdade o CAST ele é um pouco mais longo do que isso os primeiros resultados começam a aparecer em 2024 acho que foi isso que foi colocado se você quiser usar o microfone Denis o cronograma do projeto ele tem duas etapas a primeira etapa é de estudo essa etapa de estudo leva dois anos começou agora em julho de 2022 então está previsto até 30 de junho de 2024 a gente tem um resultado desse estudo esse estudo vai dizer olha o que vocês estão fazendo está ok segue em frente nesse caso eu não precisaria nem refazer qualquer consulta pública porque o regulamento ele já estaria pronto endereçado para aplicação agora dependendo desse estudo fosse identificado não a gente pode melhorar isso aqui fazer algum ajuste rota aí a gente abriria uma nova consulta pública colocaria na agenda para abrir mais uma consulta pública e aí sim fazer esse ajuste então e a outra etapa é a parte de implementação do sistema que tem mais dois anos então feito essa parte de estudo definindo qual que é a rota aí a gente implementaria o sistema mais dois anos obrigado dênis eu acho que é importante esclarecer isso porque a gente vai ter uma sinalização já em 2024 uma sinalização se a gente está ou não no caminho certo eu acho que esse é um belo sinal aí é um é um programa importante e aí eu queria fazer algumas colocações aqui é doutor como você bem destacou tudo que nós vimos aqui do nas sustentações horárias nas contribuições pouco se olha para o consumidor olha-se muito na questão do gerador calculando quem perde mais quem ganha quem perde mas esse condomínio o consumidor também é parte dele é metade dele acho que você destacou bem e aí eu vejo a gente no dia a dia aqui nós passamos eu fui relator da revisão do reajuste da celpa que hoje é equatorial para uma questão levantada aqui pelo carlinho do conselho do consumidor porque que a celpa tem uma das energias mais caras do Brasil se tem geração lá na no estado do Pará que que é escoada para o Brasil passei por isso em Rondônia sabe que minha origem de trabalho é Rondônia é feita essa discussão lá em Rondônia também porque que Rondônia tem uma tarifa cara se as usinas que as grandes usinas do madeiro produzem uma energia excedente que são exportadas para o Brasil exportadas no sentido de levada por linha de transmissão nesse sentido eu vejo como uma colocação importante ser destacada é que pouco usam a rede de transmissão aqueles consumidores tanto do Pará quanto de Rondônia quanto do Nordeste muito pouco eles fazem uso da rede de transmissão Nordeste antes ainda tinha uma sinalização contrária quando o fluxo de energia usavam mais a rede de transmissão eram importadores ou são exportadores e com isso devem ser menos onerados acho que é importante ter esse equilíbrio entre carga e geração nesse sentido eu acho que o que a gente traz aqui é uma evolução importante desse modelo dessa metodologia e vou além quanto mais há um crescimento da geração ou da carga naquele subsistema mais injusto no modelo atual mais injusto fica o modelo porque você acaba dividindo o valor da transmissão para um número maior de agentes menos paga aquele agente e mais necessário se faz com investimento na linha de transmissão então acho que esse equilíbrio a gente precisa destacar que é fundamental e nesse sentido quando você dá o sinal correto a chance da expansão da carga onde tem geração aumenta muito então é por isso que eu acho que a gente está passando por um processo difícil não é fácil onde a gente não está onerando em nada a coisa a gente está só dividindo a conta do condomínio de forma mais equânime com quem gasta mais e então nesse sentido já aqui adianta a minha concordância eu acho que é importante é o que faz uma evolução importante aqui para o nosso nossa regulação eu gostaria de fazer uma pergunta diretor e aí poderia ser também uma resposta do Denis algumas contribuições elas vão na linha de alterar a lógica da transição que está em cinco ciclos e uma das contribuições faria com que fossem oito ciclos e uma outra que o degrau fosse de 5 em 5% então o meu questionamento seria até para o Denis se eventual alteração dessa escadinha seria possível identificar algum tipo de benefício para o consumidor bem o efeito para o consumidor ele vai ser retardado é isso ao longo do tempo então no final das contas o que a gente está projetando aqui que até acho que o doutor comentou é que aquele efeito lá ele vai ser alongado ele não vai ser de uma vez então vai ser retardado esse é o efeito obrigado Denis significa dizer que o equilíbrio pretendido ele no lugar de ser atingido em cinco anos mora mais de oito anos eu sei antecipar a percepção que eu tinha que independente do fato de ter alternativas para poder modificar como é que seria a transição a lógica apresentada pela SGT e que foi acompanhada no voto do relator na transição de cinco ciclos ela está adequada e é importante também colocar a perspectiva de que o consumidor é parte pagante disso como o diretor Elvio destacou como o próprio diretor Chile pontuou não está sendo levado em conta porque a gente está observando que teria uma dicotomia entre geradores existentes e novos mas o consumidor é a mesma parte ainda então eu acredito que essa face do problema ela merece ser identificada registrada e eu acredito que a intensificação do sinal locacional adiantando meu voto da forma que está proposta é a decisão mais acertada eu só queria fazer uma última colocação doutor Elvio aí eu vou pedir que você se manifeste na apresentação da PSR foi colocado que há um aumento de custo na CDE de um torno de 1,1 bilhão de reais queria que você manifestasse a respeito disso apesar de já ter tomado posição mas seria importante esclarecer que nesse sentido há um aumento pode haver um aumento de CDE mas uma diminuição na tarefa dos consumidores em geral você tem razão mas claro que nós não aferimos o número que foi trazido pela PSR mas de qualquer forma nós estamos e acho que foi destacado pela Marta se eu não estiver enganado mas se não destacou eu destaco aqui que esse inclusive no voto eu faço referência a isso nós estamos falando de um impacto que a minha voz está acabando aqui mas eu vou tentar ir até o fim muito por conta de política pública que estabeleceu o subsídio tarifário então essa é a razão então o que se nós quando nós chegarmos no fim do subsídio que tem uma previsão legal para o seu encerramento aí isso já não acontece mais mas inicialmente há de fato isso por conta da política de subsídios que vem do passado mas que já está sendo discutida para atenuar os impactos nessa ideia eu não sei o número nós não aferimos então não posso afirmar aqui que é um bilhão e meio de reais ou se é menos ou se é mais apenas aproveitando até a presença do Denis ali talvez valesse a pena por conta dessa situação do impacto para o consumidor que seria negativo teve um slide que você apresentou que mostrava que seria um impacto negativo da ordem de 2,4% médio poderia explicar isso para a gente porque eu acredito que tem relação com essa lógica de eventual impacto na CDE mas no todo o impacto para o consumidor em termos Brasil seria menos 2,4% aquele impacto colocado ele é médio para aqueles usuários do norte e nordeste conforme eu coloquei na apresentação o impacto na CDE a gente também não teve condições de chegar muito a fundo no número a gente não teve a memória de cálculo mas o que a gente pôde verificar pelo menos das premissas de cálculo não se é o certo se ele utilizou ali naquela comparação as tarifas estabilizadas dos geradores porque tem muitos geradores que tem tarifa estabilizada inclusive por toda a outorga então pode ser que esse número não afete em nada outros vão desestabilizar em 2031 muitos outros agora em 2023 24 então se a gente seguir esse cronograma de recálculo pode ser que esse impacto de 1,5 bi pode ter seja menor então assim a gente não teve ainda não teve condições de aferir exatamente esse número agora ele pode acontecer? pode porque exatamente estamos dando essa correção de sinal justamente no local onde tem a maior incidência de fontes incentivadas agora perdão Dennis de novo esse número é um número que não é ferido pela ANEL então não é o número com o qual trabalhamos outra questão é que a CDL tem uma outra dinâmica de distribuição ele não tem a mesma dinâmica de distribuição por exemplo no cálculo da transmissão então existe até uma acho que uma ponderação regional não sei se o pessoal quiser comentar mais à frente mas não é a mesma dinâmica não é um rateio uniforme existe também uma diferenciação de como esses custos são distribuídos então esse impacto ele não é casado bem eu vou fazer aqui alguns comentários também primeiro dizer da minha felicidade deste processo decisório doutor Elvio primeiro depois de 241 dias de discussão essa matéria vem para seu desfecho e vem para seu desfecho dentro do que é esperado essas decisões sobre cálculo de tarifa de transmissão ou distribuição ou geração quando é o caso das usinas que são cotistas tem que ser feito na ANEL então e aí a minha surpresa é da tamanha surpresa e a palavra que eu vou colocar é isso quando a ANEL faz simplesmente isso que está na sua lei de criação então e aí eu vou fazer aqui um ponto da dizer no início da apresentação do doutor Guilherme Bajo ficamos surpreendidos uma coisa que acontece depois de 240 dias com acessos amplos e restritos de toda a documentação do processo reuniões feitas inclusive na véspera da deliberação voto disponibilizado pelo relator não consigo ver essa surpresa surpresa ficamos claro quando mudanças decisórias da agência são patrocinadas e levadas ao Congresso Nacional de novo é legítimo não há nenhum problema com relação a isso mas esses mesmos grupos que agora estão advogando isso trazem aqui em reuniões reservadas queremos resolver os assuntos na ANEL a ANEL é o local para resolvermos fortalecemos o papel da ANEL e no entanto quando se veem contrariados fazem uso de ações como essas mas de novo a ANEL está cumprindo a lei se a lei mudar a ANEL vai fazer o que está na lei é assim que funciona nós não temos aqui nenhuma intenção e aí eu posso dizer como diretor-geral desta casa não fiz nenhuma iniciativa para nenhuma discussão que está no Congresso hoje simplesmente quando perguntado por algum parlamentar do Senado Câmara Federal ou Ministério de Minas e Energia ou Casa Civil ou qualquer ente de política pública nos manifestamos e a manifestação é pública aberta a todos então não há por parte da ANEL não atuamos com o princípio da não surpresa não há nenhuma surpresa aqui e eu rechaço isso porque é o equivalente a dizer que a ANEL pautou um processo escrevendo uma coisa na quinta-feira e trouxe outra definitivamente não foi isso que aconteceu surpresa também ficamos quando recebemos há pouco uma decisão judicial exatamente acolhendo o processo e legitimando o processo da ANEL uma ação movida pela abeólica e demais agentes geradores e que foi negada pelo juiz de primeira instância entre outros pontos e o magistrado entabulou seis itens na sua decisão uma delas foi que a decisão ela está dentro de um processo regulamentar com amplo e restrito acesso a todos então me permitam dizer que surpresa foram esses dois últimos movimentos e aqui também trazendo com relação a defesa a decisão trazida pela magistrada no caso me permitam aqui trazer alguns pontos a magistrada motivou em seis aspectos em seis pontos a sua decisão a primeira delas não há a sustentada violação da resolução normativa em razão de alegada inobservância do contraditório prévio 242 e um dias não houve contraditório já que segundo sustenta a parte autora não teria tido a oportunidade de se manifestar sobre essa nova regra que foi aprovada com um mecanismo de cálculo diferente da TUST com efeito toda mudança normativa está sujeita ela tem a envoltória da legislação segundo ponto trazido pela magistrada não se vislumbra a atuação à margem do direito aqui em prima face a argumentação é que a ANEL estaria agindo ilegalmente rechaço também esse ponto de forma enérgica a três não há a sustentação a sustentada violação da resolução normativa em razão de alegada ausência de transição estamos trazendo uma transição inclusive o diretor relator flexibilizou o que foi inicialmente proposto a quatro não prospera o argumento autoral de que a nova regra teria violado a segurança jurídica porque teria implicado em mudança abre aspas brusca na contabilização da TUSTE mudança brusca não temos nenhuma repentinidade nessa proposta a cinco não há o sustentado direito adquirido ao argumento autoral de que os associados dela teriam direito adquirido ao mecanismo anterior de cálculo denominado de TUSTE estabilizada pois é uma tarifa que fica estabilizada por dez ciclos tarifários e depois volta a oscilar quanto a esses três argumentos não há direito adquirido e determinado regime jurídico porque podendo existir em alguns casos de mudança de determinado regime jurídico as chamadas regras de transição para quem estava no regime jurídico anterior e é o que está sendo proposto também no voto no competente voto trazido pelo diretor da matéria veja-se que o simples fato decorrente da existência pretérica de quatro resoluções normativas que antecederam a combatida resolução normativa 1024 de 22 no período de 99 a 22 e que foram justificadas pela necessidade de alteração do mecanismo de cálculo para tornar mais eficiente a distribuição dos custos da rede de transmissão veja-se a tabela abaixo que mostra que ao longo do tempo todos os agentes inclusive os associados da autora reconheceram que não havia direito adquirido a regime de cálculo de Tust tal contexto preterido já infirma a defendida existência de direito adquirido e a alegada violação da resolução normativa em tela e aqui agora eu passo para o último ponto trazido pela iminente magistrada a seis porque em relação aos demais argumentos da parte autora cumpre registrar que a ANEL editou a resolução normativa 1024 de 22 com base nos dois critérios legais já vistos os quais estão sendo discutidos nesse momento pelo congresso nacional por meio da medida provisória 1118 e para não passar em albes ainda que assistisse alguma razão à parte autora hipoteticamente falando seria o caso deste juízo no caso concreto considerar que a discussão está correndo também perante o poder adequado nesse caso em alteração sendo confirmada o poder legislativo com efeito uma decisão judicial que pode impactar geradores distribuidores e principalmente consumidores de energia elétrica vai de encontro a fonte ideal em casos tais o poder legislativo caso seja assim compreendido por aquela casa ou pela regulação técnica estrita da agência como foi realizado de forma diligente pela ANEL e não vou passar aqui todos os pontos da decisão da magistrada apenas para pontuar que surpresa esse sim são dois elementos surpresa que eu gostaria de deixar na mesa com relação a os pontos trazidos pelo eminente relator e também pelos comentários já feitos tanto pelo diretor Fernando como pelo diretor Ricardo a ANEL tratou este caso com muito zelo o doutor Elvio não complementou mas ontem ele teve a reunião com a Eletrobras e logo depois com os diretores saímos daqui ontem oito e meia da noite discutindo esse caso hoje chegamos mais cedo pedimos para o procurador também chegar um pouco mais cedo e também fizemos isso então dizer que a ANEL agiu com diligência responsabilidade e competência com a relação ao fato que o doutor Elvio já se manifestou que a ANEL acelera também tendo a rejeitar essa essa qualificação por parte da imprensa mas enfim a imprensa é livre ela pode entender qual a melhor forma de comunicar e informar a sociedade mas o que nós simplesmente fizemos foi concluir um processo que já se arrastava a 241 dias então fico até de alguma forma posso dizer até feliz se os nossos processos demorarem 240 dias e assim a sociedade achar que nós aceleramos a gente pode diminuir os tempos de deliberação dos nossos processos porque a gente nós estamos aqui a diretoria cobrando maior rapidez se 240 dias é um tempo considerado rápido significa que a gente tem que acelerar mais ainda porque não consigo entender dessa forma mas enfim mais uma vez respeitamos esse posicionamento com relação ao ponto trazido muito bem trazido da questão do sinal locacional e me permitam aqui fazer aqui algumas qualificações sinal locacional é um nome complicado para um conceito muito simples o preço ao final importa o preço que é pago pelos geradores e o preço que é pago pelos consumidores na lei de criação da ANEL a ANEL tem como um dos princípios básicos é alocar a tarifa para quem dá mais razão dá mais uso ou tem mais custo associado e simplesmente é o que está na lei 9427 assegurar maiores encargos para os agentes que mais onerem o sistema de transmissão então simplesmente o que a ANEL está fazendo é cumprindo a sua lei se em algum momento a lei da ANEL mudar a ANEL tem que fazer o cálculo da tarifa de acordo com a região geográfica de acordo com indicadores socioeconômicos socioambientais é isso é colocado na lei e a ANEL faz do jeito que está hoje a ANEL está cumprindo o seu papel onde há excesso de geração como atualmente ocorre historicamente ocorria na região norte e mais recentemente na região nordeste o consumidor tem que pagar um pouco menos pelo sistema de transmissão e aí não precisamos nem ir muito longe diretor Elf que é o relator da regulamentação da micro e mini geração distribuída este é inclusive um dos pedidos dos geradores em micro e mini geração distribuída que seja considerado que parte daquele consumo será feito local e que não se utilizará as linhas a rede de distribuição e a rede de transmissão ora a ANEL está sendo mais uma vez completamente coerente com a sua forma de atuar e é fácil avocar esses aspectos porque toda semana nós estamos aqui faça chuva ou faça sol nós estamos aqui e tudo que a gente fala é gravado então pegar uma incoerência nossa é muito fácil não são reuniões feitas entre muros elas são públicas abertas a todos então a gente tem que estar se policiando o tempo todo porque tudo que a gente fala é visto e é gravado a decisão da ANEL foi muito bem trazido também implica uma redução média de 2.4% nas tarifas da região nordeste e 0.8% nas tarifas da região norte e aqui doutor Ricardo são os parlamentares do estado de Rondônia legitimamente poder público local o governo do estado do estado do Pará vem recorrentemente a agência do estado de Tocantins dizer nós temos os nossos potenciais o nosso consumidor paga uma tarifa muito cara mas nós temos a nossa geração local então por que a gente não paga menos não pagava menos ou não paga uma tarifa menor por outras razões a tarifa ela tem uma questão da dispersão são estados muito grandes um consumo per capita muito baixo então há naturalmente um componente que eleva o custo da tarifa é mais caro distribuir energia nesses estados mas tem um componente da tarifa que é o uso do sistema de transmissão neste momento nós estamos corrigindo uma distorção e essa distorção ela existia porque o sistema em 99 em 2002 2004 era diferente hoje nós já temos apontado para os próximos anos 50 bilhões investimentos de transmissão temos 50 bilhões já contratados que ainda não se converteram em tarifa a estabilização não está em discussão nesse momento mas há um pleito para se estabilizar as tarifas de transmissão de um conjunto grande de usinas eólicas solares enfim de uma forma geral tarifa de transmissão o que é que acontecerá na prática esses 100 bilhões de reais serão pagos pelos agentes que atualmente já estão implantados e os consumidores porque eventualmente sendo aprovado não concorrerá não participará do rateio desses custos a esse conjunto de geradores que fazem esse pleito então nesse momento eu vou limitar o meu comentário a respeito da estabilização porque ela não está em discussão nesse momento mas 2.4% é a redução média no nordeste 0.8% na região norte então vejam que reconhecemos não tenha dúvida eu conheço a região nordeste aqui posso dizer com uma de forma privilegiada conheço bastante a realidade do estado vem de um estado pobre e que é um quarto maior produtor de geração eólica do país então se nós não tivéssemos aqui uma preocupação com o país poderíamos aqui estar até advogando em causa própria não é o caso não estou aqui para esse papel nosso papel aqui é outro e o que que eu quero colocar nesse aspecto essa redução de tarifa de 2.4% primeiro que não é casuística ela é ela decorre de um cálculo como o doutor falou aritmético é matemático o que está sendo trazido e quando a gente fala da importância dessa da indústria renovável no nordeste em específico que é o ponto que eu estou trazendo tanto a solar como a eólica um pouco mais à frente hidrogênio verde um pouco mais à frente também eólica offshore essa é a realidade ela não vai mudar por conta desse ajuste na tarifa isso não vai mudar até mesmo porque a competitividade é tão elevada como o doutor Elvio trouxe no registro das tarifas médias praticadas nos leilões nos lances então não será isso que vai tirar a competitividade da região agora tem um outro aspecto que essa redução na tarifa de energia elétrica ela sim terá um efeito transformador para o consumidor não que tenhamos estejamos atuando com este propósito esse é um ponto que eu queria deixar muito bem consignado na realidade ele é consequência a tarifa não é causa é consequência das escolhas que fazemos tanto no âmbito de política pública como também no âmbito da regulação técnica e econômica que a ANEL faz então esse sim terá um efeito transformador naquela região até mesmo porque os empreendimentos são importantes eles ocorrem e eles fazem os seus efeitos sociais e econômicos aonde eles se instalam onde eles se aplicam não teremos seguramente empreendimentos eólicos e solar em todos os municípios da região nordeste então acreditamos que o ganho muito mais efetivo para trazer este ponto em discussão mais uma vez não é o drive principal da decisão da ANEL decisão da ANEL ela é técnica mas eu faço questão de repisar esse ponto porque em algum momento foi colocado como ponto de argumentações positivas para essa decisão e eu encerraria aqui também primeiro rendendo aqui as minhas agradecimentos ao papel que a PSR teve na proposta eu acho que saudar aqui a grande qualificação e as contribuições que trazem a PSR sempre para as discussões no âmbito da agência e dizer que toda discussão regulatória ela envolve prós e contras nitidamente é impossível nós acharmos uma proposta que consiga atender 100% a diversidade que o nosso sistema possui eu diria que um ponto positivo seria termos um preço mais dinâmico com o risco gerenciado pelo gerador evitando que o risco de variação dos custos com transmissão recaísse majoritariamente sobre os consumidores o contra e aí tem sim claro pontos negativos nem sempre o risco é fácil de ser gerenciado e não tem como reagir ao sinal de preços depois que a usina já foi instalada isso é fato não podemos nos afastar disso no entanto em defesa da decisão tomada pela ANEL com o crescimento do ambiente de comercialização livre com prazos cada vez mais curtos de contratos é razoavelmente simples lidar repassar essas oscilações de preços para os preços de vendas de energia ou seja variação do preço da TUS para o preço de venda de energia além disso devemos olhar o lado e aí como já foi falado do consumidor também ainda que você não consiga retirar uma usina hidráulica que tem o ponto ótimo definido naquele ponto temos que pensar também que para alguns segmentos de consumo também não é fácil você por exemplo desmontar uma fábrica de alumínio localizada numa região nordeste que há todo um modal ferroviário transporte aéreo transporte marítimo portuário simplesmente por uma sinalização de preço o equilíbrio é o ponto principal a ser considerado e aí o último comentário é de o fato de não termos agora o método perfeito e temos que ter a humildade de não termos a ANEL quando estabeleceu a primeira TUS lá em 99 de lá para cá diversos aprimoramentos foram sendo feitos o sistema definitivamente não é mais o mesmo então não é surpresa nenhuma que a ANEL precise fazer ajustes como o que está fazendo daqui a alguns anos em face da realidade atual deverá proceder outros com transparência previsibilidade como é a forma que a ANEL tem trabalhado e conduzido os seus processos então diretor eu queria encerrar a minha fala primeiro de dizer da minha alegria eu não vou poder passar a palavra peço desculpas primeiro da minha alegria do momento que nós estamos aqui o nosso plenário com a participação maciça aqui da sociedade as discussões que fizemos com essa matéria e o doutor Elvio com sempre transparência todo o movimento importante e relevante que influenciava no processo decisório participou toda a diretoria colegiada parabenizar a área técnica ao Denis ao Serrato ao doutor Davi ao doutor Cláudio e toda a equipe as assessorias que também trabalharam em sinergia nesse processo e dizer que estamos atentos qualquer mudança legislativa que seja decidida soberanamente vamos cumpri-la mas eu gostaria que houvesse a compreensão de todos em que a ANEL paute os seus processos de forma independente siga o nosso rito definido em resolução normativa para deliberarmos os nossos processos e que qualquer condução feita por qualquer outra instância seja feita dentro do nosso processo havendo mudança legislativa procederemos eu diria até imediatamente como fizemos assim com diversos processos GSF geração marco legal da micro e mini geração distribuída e qualquer outro processo que tenha repercussão no nosso processo decisório então doutor parabéns pelo processo pela forma como conduziu até agora obrigado diretor Sandoval queria fazer para fazer justiça inclusive porque eu fiz aqui algumas citações de vários veículos falei do valor falei de G1 falei de outros veículos e eu não fiz uma referência quando fiz uma crítica a uma notícia que saiu foi veiculada ontem não fiz referência ao veículo e eu quero dizer aqui que ali era uma crítica que eu considero uma crítica não é pejorativa eu só não concordo com o que estava escrito é uma matéria que saiu na agência Infra e eu fui inclusive devo dizer aqui até por justiça que eu fui consultado e tenho o maior respeito inclusive pela presidente da agência Infra vou dizer o nome aqui Leila Coimbra tenho muito respeito pela qualidade profissional pela forma como tem tratado o setor elétrico como tem tratado a ANEL e nós aqui estamos efetivamente em público nós estamos efetivamente em público então eu recebi aqui uma mensagem da da Leila explicando e não concordando inclusive com o que eu disse porque eu tenho o maior respeito por isso quando eu disse que a matéria tinha a seguinte frase o seguinte título acelerar o anel acelera a votação do sinal locacional na transmissão então eu fiz essa crítica e disse a ela enquanto nós estávamos aqui na reunião que eu não tinha que não tinha aspas então aqui não era situação de ninguém era a posição da própria agência ela até reconheceu que teve esse erro mas eu quero dizer para a equipe da agência infra que eu entendo perfeitamente eu só não concordo mas pelo que eu entendi ela inclusive disse que me deu a oportunidade de falar e de fato ela me deu a oportunidade de falar ontem à noite ela me mandou essa mensagem perguntando se eu queria me manifestar e eu mandei uma mensagem para ela dizendo o seguinte eu prefiro não me manifestar hoje que era ontem mas vou elaborar um texto para passar para você amanhã logo após a deliberação porque aí estaria contido o que eu apresentei aqui como fundamentação do meu voto então eu estou falando isso porque no momento em que nós estamos aqui deliberando a gente também tem já começa a sentir como que as pessoas estão vendo as nossas observações mas eu quero aqui reafirmar o respeito que nós temos por todos os órgãos da mídia mas especialmente aqui a Leila Coimbra que lidera a agência Infra e eu por fim queria fazer uma observação aqui não uma observação fazer aqui quase que um apelo de que nós precisamos todo o setor precisa olhar para o conjunto nós não podemos olhar para um grupo específico um segmento específico todos eles se interligam nós temos uma capacidade no Brasil de complementariedade entre fontes que precisa ser aproveitada nós precisamos fazer isso então não é uma fonte que vai resolver todos os problemas do país e todos os problemas dos consumidores todos os problemas do setor elétrico nós precisamos ter usar e explorar essa complementariedade então esse é o ponto que eu faço um apelo para que todos olhem para o conjunto e não para um segmento especificamente antes de iniciar o processo de votação apenas porque foi levantar a questão da matéria da agência infra e aí eu queria fazer uma observação também não em relação à questão da Tust mas ao sensacionalismo da matéria da manchete e registrar um ponto que eu já até no momento passado destaquei isso aí com o Alexandre da agência infra que está aqui não estava na época cobrindo o setor e com a Leila até no dia da nossa posse o diretor Elvi ainda foi consultado se queria se manifestar quanto a essa questão do acelerar entre aspas em relação a mim e isso eu falei para a Leila no passado eles publicaram uma nota que eu acho que para mim ela foi muito desagradável e não chegaram a me consultar apesar de ter o meu contato então eu registro aqui aproveitando que o setor elétrico está acompanhando tanto a sessão como aqui ao debate que determinadas matérias que tem um reflexo que vai além daquilo que unicamente está se tentando viabilizar com aquela matéria que envolve outras pessoas e no meu caso até hoje de algum modo me envolve valeria a pena ter o cuidado de checar a veracidade da informação especialmente com a pessoa que está sendo eventualmente citada então eu já fiz esse registro no dia da nossa posse para ela presencialmente e hoje eu faço aqui novamente porque eu acho que essa prática de jornalismo ela está seguindo um viés meio enviesado muito bem como eu vou vou reportar aquilo que eu disse inicialmente nós queremos e defendemos as fontes renováveis mas nós não podemos deixar de entender que há atributos diferentes nas fontes inclusive alguns que algumas fontes não tem então as eólicas elas mesmas reconhecem isso elas têm variabilidade que alguns gostam de chamar de intermitência então nós precisamos de eólicas nós precisamos também de uma fonte firme que complemente as eólicas eu acho que esse é o mundo que a gente tem que estressar nós temos que aproveitar essa complementaridade então é um conjunto de fontes e não um segmento específico muito bem depois de um amplo e rico debate eu vou submeter a matéria à votação eu acompanho o relator eu também acompanho o relator nesse processo eu preciso arguir suspeição conforme a norma 273 ok bem então proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos direitos ah perfeito eu tenho que votar é verdade é verdade senão não conseguimos aprovar mas já tem a aprovação da matéria já tem é verdade então eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores votantes com exceção do diretor Giacomo que arguiu suspeição para não apresentar o seu voto decidiu aprovar o resultado da análise de impacto regulatório exposta no AIR 3 de 2022 e os submódulos 7.4 anexo 3 e 9.4 anexo 4 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET próximo item senhor secretário item 11 processo 48 500 00 49 48 2017 86 e 48 500 00 36 12 2018 87 requerimento administrativo interposto pela UTE GNA 2 geração de energia SA com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade face ao atraso no cronograma de implantação da usina termoelétrica UTE GNA Porto do Sul 3 localizado no município São João da Barra estado do Rio de Janeiro diretor relator já com Francisco Baci Almeida e a pedido de sustentação oral para este item a UTE GNA 2 geração de energia limitada GNA foi vencedora do 26º leilão de energia nova menos 6 de 2017 o que resultou na contratação de 1450 megawatts médios provenientes da UTE GNA Porto do Sul 3 para entrega da energia em 1º de janeiro de 2023 por meio da portaria MME número 312 de 30 de julho de 2018 a GNA foi autorizada a implantar a UTE GNA Porto do Sul 3 com capacidade de 1672 6,6 megawatts e garantia física de 1.547,4 megawatts médios em 18 de fevereiro de 2019 a GNA encaminhou solicitação de alteração do ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul 500KV para a subestação Campus 2 500KV desde que concatenados os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR para a data de operação comercial da subestação Campus 2 de forma que a data de início de suprimento dos contratos fosse deslocada para 1º de janeiro de 2024 ou 9 meses após a entrada da operação comercial da subestação Campus 2 o que ocorresse depois por intermédio do despacho 2.998 de 20 de outubro de 2020 a NEL decidiu alterar o cronograma de implantação da UTE GNA Porto do Sul 3 de modo a concatenar com o cronograma de implantação da subestação Campus 2 considerando o prazo de comissionamento de 9 meses concatenar os respectivos CCAR de modo que o início do suprimento seja deslocado em 9 meses após a data de efetiva operação comercial da subestação Campus 2 sendo esta posterior a 1º de janeiro de 2023 e assim se postergando as datas de início e fim do CCAR preservando-se o equilíbrio para as vigências contratuais também vincular a obrigação de pagamento dos EUSS associados ao TE GNA Porto do Sul 3 a disponibilização das instalações da subestação Campus 2 e limitar os períodos de concatenação de que tratam os incisos 1 e 2 a no máximo 9 meses após o prazo contratual de entrada em operação comercial da subestação Campus 2 definida como 22 de março de 2024 por meio de carta sem número de 8 de junho de 2021 a GNA solicitou o reconhecimento dos impactos da COVID-19 como evento excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE GNA Porto do Sul 3 considerando a alegada impossibilidade de início de obras decorrentes diretamente das restrições relacionadas à pandemia entre os meses de setembro e dezembro de 2021 a GNA complementou as informações apresentando atualizações a respeito da implantação da UTE Porto do Sul GNA 3 em 15 de junho de 2022 a ECG consultou a situação das interessadas quanto ao cumprimento às obrigações intrasetoriais no sistema de controle de inadimplência de agentes de mercado bem como quanto ao cumprimento da resolução normativa 948 de 21 e resolução normativa 804 de 2018 por intermédio da nota técnica 476 de 2022 de 15 de junho agora a ECG e a SFG concluíram análise do pedido de excludente de responsabilidade em tela na 24ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído em 19 de agosto de 2022 recebi a GNA em reunião para tratar do processo é o relatório a sustentação oral será apresentada pelo senhor Guilherme Penteado representante da UTE GNA 2 geração de energia SA o senhor dispõe de até 10 minutos bem muito bom dia aqui a todos senhor relator senhores diretores trata aqui de um pedido de excludente de responsabilidade da UTE GNA 2 bem a UTE GNA 2 é uma usina termoelétrica com uma capacidade instalada de 1673 megawatts que está em construção no município de São João da Barra no norte do estado do Rio de Janeiro e quando concluída será a maior usina termoelétrica e a gás natural do Brasil aqui usando um pouco da palavra do doutor Elvi complementando as fontes intermitentes aí na beleza dessa complementar idade de fonte e quem se encontra como se pode ver na foto em fase acelerada de implantação ali é uma foto já de julho já contando hoje em dia com mais de 1.500 trabalhadores trabalhando em dois turnos dia e noite ela faz parte do complexo termoelétrico do Porto do Açú que será o maior complexo termoelétrico da América Latina juntamente com a UTE GNA 1 e o primeiro terminal de GNL da região sudeste sendo privado vale lembrar aqui que a UTE GNA 1 entrou em operação comercial em setembro do ano passado tem uma capacidade instalada de 1.338 megawatts e gerou ao longo da sua implantação mais de 12 mil empregos priorizando sempre a mão de obra local causando um enorme impacto na renda e emprego na região norte do estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro como um todo no que se refere aos impactos da pandemia tanto a UTE GNA 1 quanto a UTE GNA 2 foram impactados de forma distinta enquanto a UTE GNA 1 ela estava em fase final de construção tendo que desmobilizar no dia 18 de março de 2020 quase 5 mil trabalhadores do dia para a noite e que exigiu uma discussão de um amplo e inédito sem precedentes de um plano de ação com as autoridades municipais Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual para o fim de buscar uma forma de retomar as obras de uma forma segura e gradual e com isso contratamos contratamos aqui a consultoria do Einstein de excelência do Einstein que foi fundamental para traçar as estratégias para o fim de cumprimento de todos os protocolos de saúde e com isso viabilizar a remobilização dos colaboradores e a retomada das atividades de forma sempre gradual e segura acima de tudo já a UTGNA 2 ela foi impactada de uma forma distinta como eu falei ou seja ela estava em fase de pré-mobilização e considerando esse contexto seria óbvio impossível iniciar as suas atividades até porque é uma usina que está sendo construída absolutamente no mesmo site da usina da UTGNA 1 e é uma usina inclusive maior ainda do que na GNA 1 não precisa ser dito aqui também que esses impactos da pandemia geraram efeitos financeiros significativos ao projeto aos dois projetos bem o que foi feito de medidas da GNA 1 e da GNA 2 por parte da GNA para fins do combate na pandemia do Covid-19 aqui a gente lista de uma forma bastante resumida que desde 2020 quando nós fomos impactados pela pandemia aqui resume de forma bem superficial mas construímos 20 novos leitos de hospital recuperamos e doamos respiradores uma quantidade que é muito grande doamos 1.4 milhões de reais a Santa Casa de Misericórdia de São Jadabar que é o município onde está sendo construído os projetos doamos mais de 200 mil EPIs aos profissionais de saúde da região doamos 23 toneladas de alimentos beneficiando mais de 25 mil pessoas doamos 400 mil reais ao projeto salvando vidas do BNDES aderimos ao movimento Unidos pela Vacina contribuindo para a vacinação da vacina local isso tudo representou mais de 5 milhões de reais empregados no combate à pandemia isso tudo não passou despercebido aos olhos do Dr. Sandoval que reportou na RPO no final de julho de 2020 todas as ações que nós fizemos assim como outros agentes do setor elétrico no combate à pandemia do Covid isso tudo também foi matéria do Jornal Nacional do dia 17 de agosto de 2020 e que mais ações nós fizemos que a GNA fez para viabilizar o início das obras aqui tem um também de forma bastante resumida mas cabe destacar aqui as tratativas desde meados de 2020 da GNA com a prefeitura local desde 17 de julho de 2020 a realização de uma audiência pública virtual a primeira do Brasil para o licenciamento ambiental da linha de transmissão a contratação do financiamento do BNDES e isso aqui com o aporte dos acionistas de 2,7 até agora de 2,7 bilhões de reais e aqui vale dizer que a postergação causada pela pandemia fez do que o orçamento do projeto que era em 30 de novembro de 2020 de 6,1 bilhões hoje está em 7,3 bilhões de reais ou seja um aumento de 1,2 bilhões de reais no valor total do projeto financiado e parte dele complementado pelo ECT dos nossos acionistas aqui também seguindo aqui mais a frente a gente vê o novo lockdown que foi decretado em março de 2021 que de certa forma retardou um pouco as discussões e a aprovação do plano de ação para o início das obras da GNA2 mesmo assim a gente se antecipou ao pagamento do tema de compensação ambiental com o Estado do Rio de Janeiro de 34 milhões de reais numa perspectiva de que ali para frente a gente já poderia iniciar as obras a gente submeteu depois de muitas discussões com os órgãos municipais um plano de ação para remobilização início das obras e isso já em maio de 2021 e teve também uma discussão toda com a prefeitura que respondeu uma das cartas dizendo que o problema não era fazer uma obra no município que o problema é o tamanho da obra que ele diante da quantidade de pessoas de trabalhadores que seriam trazidos de outros estados isso poderia causar um colapso no sistema de saúde local porque a gente está tentando hoje já com 1.500 pessoas chegando a quase 4.000 pessoas no pico da obra e enfim a obtenção de uma liberação especial uma autorização extraordinária que foi concedida em setembro e depois a emissão do Alvará em dezembro e aqui depois disso tudo que foi feito conseguimos enfim depois iniciar mobilizar todo o pessoal e chegar no marco de início das obras civis das estruturas com o estaqueamento enfim no início de março de 2022 e aqui o ponto de divergência entre o que foi solicitado pela GNA e o que foi reconhecido pela nota técnica das eras técnicas nós entendemos que nós alcançamos diante desse contexto todo o início dessa mobilização complexa nós só teríamos condições de alcançar o início das obras civis das estruturas em março deste ano enquanto na nota técnica apesar de reconhecer as razões de mérito do pedido de responsabilidade eles entenderam que o marco teria sido alcançado com a emissão do Alvará em dezembro no final de dezembro de 2021 e considerando os 34 meses da outorga entre o início das obras civis das estruturas e o início de operação comercial o prazo que nós teríamos de estudante seria até 30 de outubro de 2024 enquanto nós entendemos que seria razoável considerar a partir de 1º de março de 2024 chegando enfim em 2025 e aqui por que que nós divergimos da área técnica porque nós entendemos que o nosso prazo de mobilização desde a mobilização até o início das obras civis está absolutamente coerente e compatível com obras semelhantes a exemplo do tempo do Sergipe e porque também nós entendemos isso sem pandemia é um ponto que é super importante e também nós entendemos que seria impossível do ponto de vista fático alcançar o marco em prazo inferior e isso se pode verificar das fotos que estão aqui a seguir o início das obras aqui antes o início das obras em outubro chegando aqui com a remoção de fauna essas atividades aqui iniciais passando pela remuneração vegetal chegando aqui início de dezembro março de 21 quando a gente enfim alcançou o estaqueamento e passando aqui agora pelas fotos de julho e de agosto então e como já falei isso só foi possível porque nós realizamos essas atividades dia e noite então nós entendemos que seria impossível chegar em prazo inferior passando aqui para o último slide do nosso pedido a gente considera que me dou todos os esforços que só foi possível de fato chegar no início das obras civis em março deste ano fizemos de tudo para cumprir com o que foi determinado inclusive pelo ofício circular das áreas técnicas descontratamos praticamente 100% da energia em 2023 e 80% da energia em 2024 e por conta disso nós pedimos que seja definido o nosso pedido de postergação do início de operação comercial para 1º de janeiro de 2025 considerando evidentemente a decisão que foi relatada aqui no início da concatenação que se hoje a energia responsável pela construção da instalação de transmissão antecipar em relação a 22 de março de 2024 o excludente hoje hora solicitado teria um efeito de 184 dias se a energia chegar na data do contrário de concessão o excludente só terá o efeito de 10 dias é o que se pede muito obrigado procuradoria federal senhores diretores muito obrigado a Guilherme penteado pela solicitação oral em nome da GNA a procuradoria não emitiu parecer nesse processo porém a nota técnica da SCG e SFG reconhecendo o excludente de responsabilidade é a nota técnica número 476 2022 então a procuradoria adere a fundamentação que está sendo trazida aqui na nota técnica e opina no sentido do seu acolhimento obrigado procurador também agradeço a sustentação oral realizada pelo Guilherme penteado não vou tecer inicialmente nenhum tipo de comentário porque acredito que ele está estarão todos aqui ao longo do voto se precisar no final a gente está à disposição para esclarecer algum ponto específico trata-se de requerimento administrativo interposto pela GNA com vistas ao reconhecimento do excludente de responsabilidade faço atraso no cronograma de implantação da UTEGNA Porto do Açul 3 localizada em São João da Barra Rio de Janeiro com a concatenação do cronograma da UTEG com a implantação das instalações de transmissão acessadas os marcos de cronograma atualmente vigentes para usina assim como os novos marcos propostos pela GNA estão dispostos nesse 4.1 esses marcos foram concatenados em função do despacho emitido pela diretoria da NEO em 2020 na carta protocolada em 8 de junho de 21 a GNA solicita excludente de responsabilidade até início das obras em função do atraso na implantação da UTEGNA Porto do Açul 3 em razão de supostos efeitos da pandemia da Covid-19 a GNA apresenta as restrições impostas pelo poder público dividido em dois cenários no primeiro cenário a GNA alega que considerando a concatenação com a substação Campo 2 as obras civis das estruturas devem iniciar em novembro de 20 para isso a emissão da ordem de serviço às empresas contratadas para a construção da UTE o persista deveria ter ocorrido em agosto de 2020 seguido de três meses de mobilização de mão de obra no entanto naquele momento que é o segundo semestre de 2020 ainda estava em andamento o plano de remobilização da UTEGNA1 como as duas usinas estão localizadas no mesmo terreno as restrições impostas pela prefeitura de São João da Barra devido às medições de contenção à pandemia impossibilitou a mobilização concomitante para o início das obras da UTEGNA Porto do Sul 3 somado a isso no início de 2021 com o avanço da pandemia de Covid-19 em 24 de março de 2021 o município de São João da Barra instaurou o lockdown a UTEGNA alega que apenas no segundo semestre de 2021 foi possível retomar as discussões com a prefeitura de São João da Barra com vistas à aprovação de um plano de ação para o início gradual das obras da UTE Porto do Sul 3 ao longo dos meses de setembro a dezembro de 2021 a GNA complementou o pleito inicial apresentando documentos comprobatórios da evolução da implantação da UTEGNA Porto do Sul 3 bem como revisou os marcos do cronograma de implantação da UTE passando a prever o início da operação comercial do empreendimento para 1º de janeiro de 2025 a isenção da responsabilidade só pode ocorrer nos casos em que fatos externos à conduta do agente gera impossibilidade do cumprimento do dever a ir imposto como quando configuradas as hipóteses de caso fortuito força maior ou ato de terceiro ato do poder público no artigo 393 do código civil está previsto o conceito de caso fortuito ou de força maior os quais estão configurados na ocorrência de fato imprevisível ou de difícil previsão cujos efeitos não se pode evitar ou impedir assim o empreendedor somente deve suportar a responsabilidade intrínseca ao negócio devendo ser excusado da responsabilidade pelos infortúnios que decorrem de faz que fogem à normalidade e ao seu gerenciamento para que haja excludente responsabilidade imprescindível a existência do nexo de causalidade entre o evento imprevisível e efetivo atraso na operação comercial do otorgado conforme previsto no artigo 19 da lei 13.360 de 2016 significa dizer que ainda que o fato seja inevitável que se enquadre nos requisitos para ser considerado como caso fortuito força maior o ato do poder público é necessário que exista uma relação entre a causa alegada e o descumprimento da obrigação para ser reconhecida excludente de responsabilidade em resumo para ser reconhecida excludente por atraso no início da operação comercial é necessário primeiro ocorrer fatos cujos efeitos são inevitáveis segundo existir nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso terceiro não haver responsabilidade do agente no evento que deu causa ou atraso importante notar também que o período de exclusão de responsabilidade abarca somente o tempo efetivamente comprovado como atraso decorrente do caso fortuito de força maior ou do ato de terceiro a pandemia decorrente da covid-19 pode ser utilizada como caso fortuito de força maior por ter afetado diversos mercados e indústrias do mundo especial no que diz respeito a circulação e suplemento de produtos e fornecimento de mão de obra conforme jurisprudência da ANEL não obstante tais fatos alegações devem ser comprovadamente causadores dos atrasos na implantação de empreendimento no caso concreto é necessário estar comprovado o nexo de causalidade entre a pandemia e o atraso na implantação do empreendimento de geração para que seja reconhecido o excludente de responsabilidade e consequentemente aplicado o disposto no artigo 19 da lei 13.360 no presente caso a GNA apresentou diversos atos do poder público municipal que impuseram restrições como forma de concatenação dos efeitos da pandemia da covid-19 no período de 2020 e 2021 que se encontram destacados aí no quadro 2 é possível observar que os atos governamentais relacionados à pandemia emitidos a partir de meados de março de 20 impuseram restrições relevantes ao adequado andamento das atividades em especial no que concerna a implantação da UTE da UTE GNA 1 também de titularidade da GNA por meio da resolução autorizativa 9.566 de 2020 a diretoria colegiada anel reconheceu o excludente de responsabilidade de 150 dias no atraso do cronograma de implantação da UTE GNA 1 em decorrência dos impactos causados pela pandemia de covid-19 e alterou o cronograma de implantação da usina assim é razoável admitir conforme alegado pela GNA que o atraso causado pela pandemia na implantação da UTE GNA 1 impactou diretamente no início das obras de implantação da UTE GNA Porto da Sul 3 uma vez que ambas as usinas estão localizadas no mesmo terreno a GNA também apresentou diversas correspondências trocadas com a prefeitura e com a Secretaria Municipal de Saúde São João da Barra que demonstra as tentativas desde julho de 20 de negociação de um plano de ação para o início das obras da UTE GNA Porto da Sul 3 mesmo com as dificuldades que estavam sendo enfrentadas com a implantação da UTE GNA 1 dessa forma a ECG e a SFG verificaram que a GNA de forma diligente procurou desde meados de 20 conseguir autorização da Prefeitura de São João da Barra para o início da mobilização das obras da UTE GNA Porto do Sul 3 no entanto devido ao porte da obra da necessidade de mobilização de trabalhadores de fora da região e em especial das condições da pandemia no município no estado do Rio de Janeiro só foi permitido o início das obras de implantação em 27 de dezembro de 2021 mediante a emissão de Alvará pela Prefeitura de São João da Barra do cronograma original do empreendimento depende-se que o período total entre o início das obras civis até o início das obras até o início dos testes seria de 761 dias diferença entre 28 de janeiro de fevereiro de 2020 início das obras da obra civil das estruturas e 30 de março de 2022 início da operação em teste da primeira unidade geradora dessa forma SCG e SFG entendem que o período entre 1º de dezembro de 2020 data prevista para o início das obras civis da usina quando a emissão do despacho 2998 de 2020 e o 27 de dezembro de 2021 data da emissão do Alvará pela Prefeitura que permitiu o início das obras da usina poderiam ser reconhecidos como excludentes de responsabilidade que dariam 391 dias uma vez que foi demonstrado o nexo de causalidade entre esse período decorrente das restrições causadas pela pandemia da Covid-19 no requerimento da GNA também é solicitado excludente até março de 2022 uma vez que as obras civis das estruturas foram oficialmente iniciadas em 1º de março de 2022 como demonstrado no rapel referente ao mês de março desse ano porém o período de atraso entre 27 de dezembro de 2021 e 1º de março de 2022 não encontra amparo nos efeitos da pandemia visto que a GNA já estava autorizada pela Prefeitura a implantar a UTE de modo não ser possível afastar a responsabilidade do agente em relação a este período é de se esperar que no próprio cronograma original que a TGNA tenha considerado um período para que as obras civis das estruturas iniciassem após a emissão da ordem de serviço às empresas contratadas para a construção da UTE cabe ao gerador monitorar a emissão do alvará para que pudesse tomar de forma antecipada acionar as empresas contratadas de forma a minimizar a lacuna entre os marcos veja que a emissão do alvará dependia especialmente do monitoramento das questões afetas da pandemia da covid-19 o que vinha sendo monitorado intensamente entre a GNA e a Prefeitura de São João da Barra assim não se pode atribuir a emissão da licença como evento inesperado a partir de quando o empreendedor deveria adotar as medidas subsequentes de mobilização a emissão do alvará vinha sendo objeto de discussões entre a Prefeitura e a GNA de modo que o início das obras deveria ocorrer em bastante proximidade em relação a publicação da citada autorização municipal portanto restou comprovado o excludente de responsabilidade até a emissão do alvará pela Prefeitura quanto a atraso no início da operação comercial da UTE e a GNA Porto do Sul 3 desta forma entendo razoável o período excludente até o início das obras civiles até na verdade entendo razoável o período excludente depois vou corrigir até a emissão do alvará que ocorreu em 27 de dezembro considerando a decisão da diretoria colegiada exarada por meio do despacho 2.998 de 2020 no que se refere a concatenação com a administração campus 2 o cronograma de implantação da usina deve ter seus marcos postergados conforme disposto no quadro 3 é importante analisar não só o pleito aqui com relação excludente mas tem que ter uma relação totalmente direta com aquele despacho de 2020 onde a diretoria da ANEL determinou essa concatenação então um processo tem que estar relacionado a outro desse modo mantidos os prazos entre cada um dos marcos início da operação interna da unidade oradora 1 deverá ocorrer em 27 de janeiro de 24 início da operação comercial em 30 de outubro de 2024 no entanto ao se comparar o cronograma atualmente proposto pela GNA o novo cronograma ser ajustado considerando o período de excludente a ser reconhecido dado o nexo causal e o cronograma da UTE a luz do despacho 2.998 de 2020 para os cenários de início da operação comercial das instalações de transmissão subestação Campo 2 temos duas situações distintas ambas respeitando o prazo de comissionamento de nove meses conforme autorizado pela diretoria da ANEL o primeiro cenário que é considerar a entrada da operação comercial da subestação Campo 2 em 1 de outubro de 2023 ou seja é a data prevista no CIGET referente atualmente a esse mês de setembro nesse cenário a UTE deveria iniciar os testes em 1 de outubro de 2023 ou seja quando dá entrada da operação comercial de Campo 2 e nove meses depois iniciar a operação comercial que daria 4 de julho de 2024 o segundo cenário é considerar a entrada da operação comercial da subestação Campo 2 em 22 de março que é a data prevista no contrato a data contratual nesse cenário a UTE teria que iniciar os testes nessa mesma data e a operação comercial também nove meses depois que daria 24 de dezembro de 2024 considerando o cenário um que é a concatenação com a previsão atual da subestação haveria nexo causalidade entre os impactos da pandemia e o atraso no início da operação comercial da usina em pelo menos 118 dias referente ao período de 4 de julho que é a data prevista para a entrada da operação comercial da UTE no cronograma atual da subestação e o 30 de outubro que é a data esperada para a entrada da operação comercial considerando isso das obras em 27 de dezembro de 2021 ao se considerar o cenário 2 que é a concatenação com a data contratual da subestação haveria 55 dias entre o período demonstrado como um nexo de causalidade considerando o 30 de outubro de 2024 que é a data esperada para a imparação comercial considerando o início das obras em 27 de dezembro de 2021 e entre 27 de dezembro de 2024 que é a data prevista para a entrada da operação comercial da usina no cenário de cumprimento da data contratual da subestação Campos 2 nos termos da lei 13.360 uma vez reconhecido o excludente de responsabilidade e o nexo de causalidade entre a ocorrência do fato e o atraso no início da operação comercial do empreendimento está previsto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com os seguintes efeitos recomposição do prazo de autógrafo por meio da extensão da autógrafa pelo período reconhecido como excludente recomposição das obrigações comerciais por meio do adiamento da entrega de energia do contrato da venda de energia no ambiente reconhecido como excludente de responsabilidade no entanto é importante ressaltar que a aplicação dos efeitos do reconhecimento de excludente de responsabilidade fundamentada na lei 13.360 não são taxamente aplicados ou seja necessário que o interessado expresse a vontade de obtê-los esse entendimento está consubstanciado no parecer da procuradoria 128 de 2019 além do pleito de reconhecimento de excludente de responsabilidade a N.A. solicita também a alteração do cronograma de implantação do empreendimento bem como a postergação do início do término dos respectivos CCR sendo assim considerando que a GNA não solicitou expressamente em seu pleito o reconhecimento de excludente de responsabilidade para fim de postergação do prazo de outorga mas apenas para fim de recomposição das obrigações comerciais e a postergação do início e final do CCR seja esse FG recomendado que o excludente de responsabilidade seja aplicado apenas para este fim sem afetar o termo da outorga de autorização além disso foi aportada a garantia de fiel cumprimento para a UTE e a GNA Porto da Sul 3 com vigência até 30 de junho do ano que vem com a alteração de cronograma proposta necessário o endosso da garantia aportada de modo a manter a vigência estabelecida no edital do leilão 5 de 2017 até a implantação da UTE assim recomenda-se que a aceitação da alteração do cronograma nos termos propostos seja condicionada a apresentação no prazo de até 30 dias após a publicação do ato decisório de garantia de fiel cumprimento compatível com as regras estabelecidas no edital tendo por base o cronograma de implantação a ser aprovado pela diretoria portanto diante o disposto e considerando que consta o processo 48.500.00 49.48 de 2017 48.500.00 36.12 de 2018 voto por reconhecer a existência de excludente responsabilidade da UTE GNA2 geração de energia na implantação da UTE GNA por do Açul 3 nos termos do artigo 19 da lei 360 entre as datas de 1º de dezembro de 20 e 27 de dezembro de 2021 totalizando 391 dias observando o início da operação comercial das usinas no A4 das geradoras de 1 a 4 até 30 de outubro de 2024 alterar o cronograma de implantação da UTE GNA Porto da Sul 3 conforme disposto no quadro a seguir sujeito a endosso da garantia de feal cumprimento no prazo de 30 dias terceiro item é manter a concatenação com a suspensão campo 2 autorizado no despacho 2.998 de 2020 e alterar o início do suprimento do CCAR para 30 de outubro de 2024 também observando a decisão da concatenação com o despacho 2.998 de 2020 é o voto em discussão a matéria eu só queria tirar uma dúvida doutor Giacomo em se tratando de se houver uma antecipação da transmissão o risco passa a ser do gerador isso mesmo a gente quiser confirmar também apesar que essa antecipação ela ela é pouco provável que ocorra é muito mais provável na verdade que a suspensão campo 2 entre no início de 2024 bom dia na verdade é um pouco diferente você tem a decisão da concatenação e a decisão do excludente então se você tiver uma antecipação da transmissão e ter essa concatenação mesmo assim ele tem o direito relacionado ao excludente responsabilidade aí ficaria um pouco descasado e não estaria na obrigação dele até o limite aí até o limite de 30 não sei se é 30 de março de 2000 22 de março de 2024 que é a data do contrato de concessão da transmissão que a partir dali o risco é todo dele do início da operação em teste então é porque tem duas coisas sendo tem uma coisa já julgada pela diretoria que é uma concatenação e aqui tem o excludente responsabilidade você tem que ver o que é mais restritivo a depender do que vai se realizar lá na frente como entrada e operação da subestação campus 2 deixa eu só entender gente desculpa insistência mas ali está falando que a usina vai entrar em operação em 30 de outubro essa é a excludente que eu estou julgando a subestação está prevista para entrar quando? 30 de outubro operação comercial a subestação está prevista hoje de entrar em setembro de 23 então se ela entrar em setembro de 23 vamos supor que a subestação entre em setembro de 23 que é a previsão dela ela entrou em comercial setembro de 23 ele teria que iniciar o teste pela decisão anterior da ANEL aí eu teria que por nove meses para frente esse nove meses para frente daria acho que julho de 24 só que ele tem o direito pelo excludente de entrar em outubro de 24 a concatenação entre a subestação campus 2 e o início da operação em teste e aqui então tem essa questão sempre dos nove meses para a data de outubro de 24 que é o que está colocado a operação comercial é mas esse exemplo dele é interessante porque em tese pela decisão da concatenação ele teria que entrar em julho de 24 que é nove meses depois de outubro de 23 que é a concatenação mas pelo excludente responsabilidade ele tem o direito de entrar até 30 de outubro de 24 e se a subestação atrasar a então o limite da concatenação que a decisão 2998 de 2020 é março de 24 que é a data do contrato que é a data obrigatória da transmissora entrar em operação comercial então se ela entrar na data de 30 de março de 24 aí está valendo o menos restritivo é a concatenação 30 de março de 24 eles deveriam entrar em teste e aí eles teriam até dezembro de 24 para entrar em comercial o problema é que se atrasar depois de março de 24 aí não tem a decisão da concatenação não vale aí ele tem que entrar em operação aí o risco de atrasar é do gerador se a subestação campus 2 passar de março de 24 que já teria esse risco mesmo que não houvesse estudante ou seja mesmo que se tivesse análise de 2020 se por acaso a obra da transmissora ficar pronta em julho de 24 por exemplo alguns meses posteriormente a data contratual esse risco estaria com o gerador se entrasse em julho se entrar em julho de 24 a subestação campus 2 ele teria que entrar ele só conseguiria começar os testes em julho de 24 porque ele precisa da subestação para iniciar o teste jogando nove meses para frente ele entraria em março de 25 mas seria risco dele entre outubro e março de 25 isso não em função do que está sendo decidido agora mas em função da decisão da concatenação que foi dada lá em 2020 só uma pergunta desculpe 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 deixa eu ver se eu consigo falar sobre isso a decisão de 2020 ela colocou essa condição explicitamente colocou essa concatenação limitada a data prevista no contrato de concessão da transmissão é exatamente isso eu trabalhei nessa decisão à época foi uma construção importante e relevante aqui para do colegiado para viabilizar o empreendimento que tinha aí um acho que o diretor já esteve lá no sítio não é isso eu também já bem já fui e é importante é um empreendimento relevante e ele tinha ali um desafio associado ao escoamento porque é uma usina realmente bastante imponente para aquela região que é uma região que tem ali um nível de limitação de escoamento muito grande que só vai se resolver de forma plena com a efetivação desse contrato de transmissão então eu também gostaria aqui de saudar o presidente da genial doutor Bernardo Persec doutor Balde que é o responsável por aquela grande obra também cumprimentar o doutor Guilherme penteado e esse ponto que o diretor Elvio trouxe eu me recordo também que nós tínhamos que fizeram dois movimentos era concatenar com o período de conclusão da obra de transmissão associado também a uma particularidade que é respeitar o período de teste da usina que são de nove meses acho que só são esses comentários que eu faço então só para sintetizar ficou muito clara a importância de ambos os empreendimentos estarem andando em certa sintonia para que nós descasamos porque aí o prejuízo ele é de todos não é só do agente A do agente B é nosso inclusive exatamente então só para reforçar isso daí a obra relacionada a suspensão com dois dentro desse contrato ela faz parte de um acompanhamento diferenciado da ICFE no sentido de estar literalmente a bari passo ali acompanhando o empreendimento para verificar se por acaso por enquanto lógico tendo uma previsão de antecipação mas de forma assegurar e se por acaso essa antecipação ela for essa gordura for sendo queimada assinar o sinal de alerta para que medidas sejam tomadas de forma antecipada para que não haja essa desconcatenação lá no futuro em votação a matéria eu acompanho o relator eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes unanimidade do colegiado decidiu reconhecer a existência de excludente de responsabilidades da UTE GNA2 geração de energia na implantação da UTE GNA Porto do Açul 3 nos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 17 de novembro de 2016 entre as datas de 1º de dezembro de 20 a 27 de dezembro de 21 totalizando 391 dias pouco mais de 1 ano e 31 mês observando o início da operação comercial das usinas unidades de geração 1 a 4 até 30 de outubro de 24 o inciso 2 do voto alterar o cronograma de implantação da UTE GNA Porto do Açul 3 conforme disposto no quadro a seguir sujeito ao endosso da garantia de fiel cumprimento da usina no prazo de 30 dias aqui consta a tabela mencionada no dispositivo do voto item 3 manter a concatenação com a SE Campus 2 autorizada no despacho 2.998 de 2020 e o último item do voto alterar o início de suprimento dos CCEAR para 30 de outubro de 24 observando a decisão da concatenação do despacho 2.998 de 2020 senhor secretário por favor próximo item item 4 processo 48 500 00 42 53 2022 61 resultado da consulta pública número 29 de 2022 instituída com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da resolução normativa número 1000 de 2021 em função da publicação dos decretos números 11.016 de 2022 e 11.034 de 2022 que tratam respectivamente da regulamentação do cadastro único para programas sociais do governo federal estabelecimento de diretrizes e normas sobre o serviço de atendimento ao consumidor diretor relator Elvio Neves Guerra agora eu estou entendendo a dificuldade do diretor Giacomo numa das reuniões passadas em 23 de novembro de 2021 foi aprovada a resolução normativa 950 que consolidou as regras para o acompanhamento e a fiscalização dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica em 7 de dezembro de 2021 foi aprovada a resolução normativa número 1000 que consolidou as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em 30 de março de 2022 foi publicado o decreto 11.016 que regulamenta o cadastro único para programas sociais do governo federal e revogou o decreto 6135 de 26 de junho de 2007 em 6 de abril de 2022 foi publicado o decreto 11.034 que regulamenta a lei 8078 de 11 de setembro de 1990 que é o código de defesa do consumidor para estabelecer diretrizes e normas para o serviço de atendimento ao consumidor e revoga a partir de 3 de outubro de 2022 o decreto 6523 de 31 de julho de 2008 em 6 de maio de 2022 por meio da nota técnica número 27 assinada pela SRID e SMA apresentaram apresentou proposta de alteração a nota técnica de alteração das resoluções normativas 950.000 em função da publicação dos decretos 11.016 e 11.034 citados e recomendaram a instauração de consulta pública com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da regulação proposta em 16 de maio de 2022 na sessão de sorteio público ordinário número 19 o processo foi distribuído à relatoria do diretor que teve seu mandato encerrado em 24 de maio de 2022 na 18ª reunião pública ordinária desse ano a diretoria instaurou a consulta pública número 29 com período de contribuições de 26 de maio a 11 de junho de 2022 em 30 de junho de 2022 foi publicado o decreto 11.111 que alterou o artigo 3º do decreto 7.520 de 2011 para contemplar os critérios de baixa renda previstos no decreto número 11.016 na política pública de instalação do ramal de conexão do kit de instalação interna e do padrão de entrada em 15 de agosto de 2022 por meio da nota técnica número 55 a SRD e a SMA apresentaram análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública número 29 em 22 de agosto de 2022 na sessão de sorteio público ordinário número 33 o processo foi a mim redistribuído tendo em vista o término do mandato do diretor que era o relator original é o relatório procuradoria senhoras diretores a procuradoria não tem considerações de mérito a fazer bem eu vou eu pedi uma apresentação técnica e graças a Deus eu pedi essa apresentação técnica eu vou então eu vou pedir aqui ao superintendente Matar da SRD para promover essa apresentação por favor Matar doutor eu ia fazer essa apresentação porque o Daniel tinha um problema pessoal para resolver mas ele chegou a tempo de fazer a apresentação então para seguir o princípio que eu adoto de privilegiar sempre a área técnica o Daniel vai fazer a apresentação ok Daniel está com você então Daniel Bego bom dia senhoras diretores bom dia a todos que estão nos acompanhando o decreto 11.016 ele basicamente então ele revoga o decreto 6.135 que trata do cadastro único do governo federal para programas sociais então ele traz um novo critério de família de baixa renda o decreto anterior tinha dois critérios ou família com renda por pessoa até meio salário mínimo ou família com renda total até 3 salários mínimos do novo decreto para fins do cadastro único então passa a ter só um critério o critério de meio salário mínimo por pessoa e esse critério de até 3 salários mínimos totais ele foi revogado então é importante que isso não afeta a política da tarifa social os critérios da tarifa social estão definidos na lei 12.212 então lembrando tarifa social são 3 critérios socioeconômicos ou meio salário mínimo por pessoa ou 3 salários mínimos por família desde que a família faça uso de aparelho para manutenção da saúde ou famílias que recebam benefício da prestação continuada então isso não foi alterado mas esse decreto 11.016 altera a política de instalação gratuita do padrão rural para famílias de baixa renda que estava lá no decreto 7.520 que fazia referência ao decreto anterior então essa é a alteração já o decreto 11.034 que trata do serviço de atendimento ao consumidor então como bem dito ele regulamenta o código de defesa do consumidor revoga o decreto antigo que era 2008 basicamente o decreto antigo ele era um saque eminentemente telefônico então atendimento telefônico então esse novo decreto ele continua com o serviço de atendimento 24 horas então vou tratar das principais inovações então o saque obrigatoriamente 24 horas o atendimento telefônico de no mínimo 8 horas então pode ser 24 horas mas no mínimo 8 horas e o tempo complementar pode ser feito por canais digitais desde que integrados então essa é a principal novidade desse novo decreto em termos de atendimento telefônico no primeiro menu tem que ter as opções de reclamação e cancelamento ele inclui a observância da LGPD lei geral de proteção de dados no tratamento dos dados o decreto anterior não falava disso porque a lei é posterior e principalmente um ponto que é uma novidade nesse novo decreto ele delega às agências reguladoras o tratamento das especificidades de cada setor então o outro decreto ele não tinha essa previsão e esse decreto novo também ele fala bastante da efetividade da resolutividade e isso ainda será definido em ato da Secretaria Nacional do Consumidor ligado ao Ministério da Justiça e o importante é que ele entre em vigor em 180 dias da publicação então ele entra em vigor em 3 de outubro agora de 2022 então essa é a urgência da ANEL fazer essa regulamentação a consulta pública contou com 9 participantes então a gente destaca aqui a Fundação Procon de São Paulo Associação Nacional dos Consumidores Instituto de Engenharia do Paraná e também o segmento de distribuição representado pela BRAD, CEMIG Grupo CPFL DP Energiza e Neo Energia foram 90 contribuições dessas 90 contribuições 35% aceitas ou parcialmente aceitas e praticamente 65% não aceitas então eu vou tratar das contribuições para o decreto 11.016 para esse ponto a gente não recebeu contribuição na consulta pública 29 então essa alteração do decreto vai implicar alterações na resolução 1000 e na resolução 950 para o decreto do SAC o decreto 11.034 então quais foram as principais contribuições melhorias de redação foram parcialmente aceitas então sempre que possível sempre que agregando uma melhor redação ao texto foram aceitas tivemos também contribuições para restringir a aplicação do decreto para determinados canais não puderam ser aceitas dado que a Neo não tem competência para isso também contribuições para restringir a aplicação do decreto somente para situações de atendimento humano também não aceitas dado que a Neo não possui competência para restringir o decreto contribuições para prorrogar o prazo de implantação do decreto total ou parcial até 31 de dezembro então também não foi possível aceitar essas contribuições não obstante tivemos ali o artigo 399 um aprimoramento de redação que independe do decreto então houve um pedido de prorrogação de prazo até 31 de dezembro e foi aceita porque aí não está relacionado ao prazo do decreto e também tivemos muitas contribuições para alteração de mérito de dispositivos não contemplados na consulta pública então fora do escopo também não foram aceitas então eu vou destacar aqui de forma bastante resumida os principais aprimoramentos em função da regulamentação da ANEL do decreto 11.034 então começo destacando que foi explicitado e reforçado o direito do consumidor em informação então a informação do serviço que ele recebe informação dos seus contratos informação de preço entre outras correção de seus dados cadastrais incorretos é algo que também o CDC traz e o decreto também traz o direito ao histórico completo das demandas isso já está previsto na regulação mas foi deixado mais claro e também a questão do acesso rápido ao atendente sem a necessidade de ter que fornecer documentos informações isso também é garantido pelo decreto em relação ao saque telefônico foi explicitado que o nosso atendimento telefônico ele é 24 horas 7 dias por semana com atendimento humano então o decreto permitia essa flexibilização mas avaliou-se então pela manutenção desse atendimento nesse período a questão do primeiro menu da URA Unidade de Resposta Audível foi explicitado que precisa ter a opção do consumidor de reclamar de encerrar o contrato de cancelar serviços e também a opção do atendimento humano aqui destacar que a opção de atendimento tem que fazer parte de todos os submenus da URA e o decreto traz essa figura de que o primeiro atendente pode transferir apenas uma vez a chamada desde que para o setor competente então a gente sempre enfatiza isso a resolução traz a questão da solução no primeiro contato e houve uma melhoria significativa da jornada do consumidor para resolver os seus problemas e o decreto diz também nessa direção que se transferir transfira apenas uma vez para alguém que de fato vá solucionar essa demanda a questão das demandas por telefone foi instituído um procedimento para registro e envio de documentos por outros canais com prazo de até 5 dias úteis então tinha muitas concessionárias que entendiam que determinadas demandas que o consumidor tinha que apresentar documentos só poderiam ser feitos por determinados canais então por exemplo se o consumidor quer uma conexão tem que ir até o posto presencial se quer mudar a titularidade tem que ir até essas demandas que o consumidor tem que apresentar documentos principalmente então o que foi entendido que o consumidor pode registrar demanda por telefone e complementar o pedido enviando a documentação por outro canal por e-mail por exemplo fazendo um upload muitas vezes da documentação a questão do consumidor.gov que é um canal que passou a ser obrigatório a plataforma de resolução de conflitos do Ministério da Justiça então muitas vezes o consumidor entra por esse canal consumidor.gov mas não é uma reclamação então foi dado um tratamento para essas demandas a questão da LGPD eu já tinha comentado a resolução 1000 não citava nada de LGPD então como o decreto faz essa referência que os dados pessoais do consumidor vão ser coletados armazenados e tratados de acordo com a LGPD isso foi explicitado então na proposta no artigo 659 então concluo dizendo que o decreto 11.016 que muda o critério do baixa renda ele altera uma política pública como eu já disse não oferta a tarifa social e é de baixo impacto então nós avaliamos o histórico de todos os padrões instalados na área rural gratuitos e verificamos que apenas 0,5% se enquadrou naquele critério de famílias com 3 salários totais por mês então 99,5% do público alvo está no critério de meio salário mínimo per capita então o impacto dessa alteração é muito baixo o decreto 11.034 o que a gente destacaria que a NEL se antecipou na modernização do SAC então essa discussão vem desde 2018 a discussão dos canais digitais do uso dos canais digitais da digitalização do atendimento e também isso entrou na resolução 1000 então a NEL se antecipou a essa discussão e o que se entendeu mais adequado na consulta pública 29 foi manter os canais e prazos já previstos na resolução 1000 preservando os direitos do consumidor de modo a tratar melhor as especificidades do setor então no nosso setor nós temos o presencial obrigatório então em horário comercial todos os municípios atendimento telefônico 24 horas então isso foi mantido atendimento pela internet agência virtual 24 horas GOV como obrigação também da distribuidora e outros canais que a distribuidora pode agregar a esse atendimento então nós não restringimos o decreto fala pelo menos um canal 24 horas então eu posso ter telefone 8 horas e complementando com outros canais e nós entendemos que pra tratar 85 milhões de unidades consumidoras nós precisamos de vários canais ao mesmo tempo então essa foi a avaliação que foi feita em relação ao decreto então os ajustes são pontuais e eles aprimoram então o serviço de atendimento ao consumidor queria agradecer a todos muito obrigado bem Daniel obrigado também agradeço a equipe da SRD o superintendente de Matar que está aqui presente e também o Pedro que está presente também bom eu quero fazer apenas alguns comentários eu não vou dispensar a leitura da fundamentação uma vez que Daniel entrou em todos os detalhes que são importantes conhecer e dizia que estamos aí num movimento de ajustes então ajustes na regulamentação e esses dois decretos promovem aí alguns ajustes e como o Daniel colocou no primeiro decreto o 11.016 não houve nem contribuições mas estamos ajustando então a regulamentação e o 11.34 que teve algumas várias contribuições e que nós estamos também promovendo os ajustes e eu vejo assim que o o resultado ele mostra e essa discussão que nós estamos tendo agora ele mostra que nós sempre temos o poder concedente o governo tem o consumidor como um protagonista do setor então é importante que ele ele tenha todas as condições para poder solicitar as suas as suas seus solicitar os seus direitos e se comunicar adequadamente com as distribuidoras então isso que estamos fazendo é exatamente vai exatamente nessa linha não só com a publicação dos decretos mas os ajustes que estamos fazendo na resolução 1.000 eu acho que é um movimento importante para dar mais possibilidades para que os consumidores se comuniquem com as distribuidoras então eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação eu vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.000.42.53.2022.61 voto por aprovar a resolução normativa minuta anexa que aprimora a resolução normativa 1.000 de 7 de dezembro de 2021 que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e a resolução normativa número 950 de 23 de novembro de 2021 em função dos decretos 11.016 de 29 de março de 2022 cadastro único para programas sociais do governo federal e 11.034 de 5 de abril de 2022 serviço de atendimento ao consumidor é o voto em discussão em votação acompanha o relator eu voto com o relator também voto com o relator então eu declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes votou por aprovar aprovou a resolução normativa que está em anexo que aprimora a resolução normativa número 1.000 de 7 de dezembro de 2021 que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e a resolução normativa número 950 de 23 de novembro de 2021 em função dos decretos 11.016 de 29 de março de 2022 e 11.034 de 5 de abril de 2022 eu vou solicitar sugerir aqui se todos concordarem que a gente suspenda na reunião agora para voltar às 14h30 pode ser para todos estou de acordo então nós vamos suspender nesse momento e voltamos às 14h30 obrigado a todos a todos Obrigado.